escutou? Então, nós vamos fazer assim, a gente vai retomando, tá? Eu sei que temos sete pessoas do outro lado, a gente não vai aguardar mais, a gente espera, fico na torcida para que a solução do serviço de informática da ECA consiga nos acompanhar e nos colocar em linha com as pessoas que estão tentando entrar pelo YouTube, né? Só quem tem o e-mail da USP, Domenico, conseguiu. É, só quem tem o e-mail da USP conseguiu entrar, tá? Muito bem. Eu sei também que a própria universidade tem enfrentado atualmente alguns percalços em relação ao sistema de informática, né? Divido, sobretudo, a hackers, né? Espero que isso não seja um sintoma tão ruim, né? Mas vamos continuando, porque estamos aqui num ambiente onde está sendo gravada a defesa e eu gostaria de, então, passar imediatamente a palavra para a Flávia Prando, me desculpando novamente por esse incidente e pelo atraso ocorrido, que não foi nossa intenção, tá bom? Flávia, então, tem, pode apresentar o teu trabalho, por favor. Tempos modernos, né? Então, bom, começando, né? Gostaria de agradecer novamente, fazer breves agradecimentos, né? Porque os completos já estão na tese, gostaria de agradecer a orientadora pela condição segura, né? Cuidadosa, sempre presente. Agradecer a banca, né? Também não vou me alongar, que a gente já entrou aí meia hora, mas eu acho que cada um de vocês sabe a contribuição crucial que deu aqui para o trabalho e para as qualidades que ele tem, né? Os defeitos aí ficam por minha falta de experiência e habilidade. A gente ficou, eu e a Flávia, nós ficamos muito felizes, né? Que a gente conseguiu casar a agenda, então, eu agradeço muito mesmo. Outro agradecimento que eu não posso deixar de fazer é registrar aí, né? Meu agradecimento à instituição que eu trabalho, que é o SESC, que forneceu as condições materiais aí para que eu pudesse realizar a pesquisa, né? E aí, como eu creio que a instituição, né? São pessoas, eu agradeço a todos os colegas aí, amigos, amigas, que se sobrecarregaram aí, né? Nas suas jornadas, para que eu pudesse fazer aí os quatro anos de pesquisa, matérias, ir a congressos, né? Que foram fundamentais. E agradeço particularmente aí, né? Em nome da nossa gerente aí, a Andréia, que deve estar tentando entrar aqui, né? Mas certamente vai ver depois, que me incentivou muito aí e realmente permitiu que chegasse aqui. Bom, dito isso, eu passo então, né? Para a apresentação aí do trabalho. Eu vou compartilhar um PowerPoint para me ajudar aí, né? Para eu não me perder muito. Então, vamos ver aqui. Aí vocês me digam se aparece. Tá aparecendo, tá aparecendo, tá aparecendo, claro. Sim, tá aparecendo. Beleza, obrigada. Bom, então, o trabalho, né? O nome, o mundo do violão em São Paulo, processos de consolidação do circuito do instrumento na cidade, e 1890 a 1932. Bom, a pesquisa aí, como o próprio nome indica, né? Ela tratou... Ela tratou dos processos aí responsáveis pela consolidação do circuito do instrumento na cidade, né? Nós utilizamos as ferramentas analíticas do Howard Becker, propostas no mundo da arte, a fim de localizar as redes de sociabilidade que estiveram envolvidas nesses processos, aí procuramos estrear as práticas e também o repertório, né? Do violão na cidade, e entender os momentos em que as condições para o estabelecimento do mundo do violão foram se consolidando aí na cidade, né? É claro que o nosso objetivo foi sempre a música, né? A sonoridade da época, a possibilidade de reconstrução de trajetórias e repertórios, né? Então, assim, se por um lado, né? O violão, ele esteve associado aos mais diversos contextos sociais, desde o período colonial, não é muito fácil a gente abordar essa produção, né? Porque essas práticas estavam inseridas normalmente em tradição oral, de transmissão oral, não deixam muitos rastros, né? Então, até por isso, nós vamos aí centrar, nossa pesquisa foi centrada na produção solo, porque não raro também esses músicos, uma vez que o violão, né, ele permite aí a fusão entre a melodia e a harmonia, ele possibilita também uma produção individual, né? Tanto da performance quanto da composição. Então, a gente consegue aí conhecer, né, um pouco dessa produção através das obras solo, porque elas deixam rastros, né, escritos, né? E a gente acessa isso em acervos, né? A grande parte em manuscrito, é óbvio que a grande parte mesmo se perdeu, né, na história, mas a grande parte do que se pode rastrear está em acervos, e algumas versões foram escritas, foram publicadas para piano, que já era um circuito de, um mundo do instrumento já estabelecido, né, já tinha um circuito de partituras, né? Aí, a nossa hipótese inicial era de que a produção musical, né, desses pioneiros do violão em São Paulo deveria revelar, né, um estilo instrumental diferenciado, sendo aí resultado das simbioses e influências locais, né, que foram distinguindo os processos de formação da linguagem, principalmente do que a gente tem mais notícia, que é o Rio de Janeiro, né, que era a capital do país, né? E, realmente, a gente conseguiu notar, né, algumas peculiaridades aí na produção desses músicos, que podem ser associadas aos processos culturais locais, né? Então, aí, uma tradição rural, né, uma forte influência da cultura caipira, uma menor influência da cultura afro, principalmente se a gente pensar não só no Rio de Janeiro, mas em capitais como Salvador e Recife, e uma forte influência imigrante, e dentro dela, anotadamente, a italiana, né, que foi não só superior numericamente, mas esteve envolvida diretamente nos processos aí que estabeleceram a música dentro da cidade, né, eles foram a grande maioria dos professores, eles invadiram aí os conjuntos, né, de serenatas e depois os choros, aqueles que vieram a ser conhecidos como os regionais, né, ou as orquestras típicas, como definiu Mário de Andrade, eles invadiram, né, esses conjuntos com os violinos, acordeons e bandolins, né, e aí fornecendo não somente uma sonoridade particular, né, mas também devido à característica, né, da sonoridade desses instrumentos, eles desfavorecem aquelas articulações curtas, né, entre as notas, que permitem os deslocamentos rítmicos, né, típicos das síncopas, né, do choro e do samba praticado no Rio de Janeiro, né, e também eles trouxeram aí um repertório, né, de cansonetas e áreas de ópera para as serenatas, né. Então, realmente, aí, olhando no começo do século, né, as duas primeiras décadas, o que eu via era Américo Jacomino, né, o grande figura, descendente italiano, as três fábricas de violão do começo do século, Giorgio, Giannini e Delvecchio, tudo parecia indicar que os italianos foram aí decisivos, né, na linguagem, no estabelecimento da linguagem violonística da cidade, de fato, foram muito importantes, porém, né, como já havia advertido aí o professor Kazian Gattu, né, no livro homônimo, nem tudo era italiano, né. Aí eu, movida não por uma, mas por diversas advertências aí, tanto da minha orientadora, né, da Flávia, quanto do professor Humberto Amorim, que está aqui na banca, que me falava, olha, você tem que olhar um pouco para trás, né, então, eu, movida por essas advertências, comecei a pesquisar nos periódicos do século XIX, o Humberto, mais uma vez, me ajudou, ele fez um grande levantamento na hemeroteca, também me ajudou, com o material inicial, aí depois eu comecei o cruzamento, né, das palavras, e realmente se evidenciou aí pistas, né, os periódicos trouxeram pistas da existência de um movimento em torno do violão que mereceria atenção, o que me fez aí alterar a cronologia, né, então, eles trouxeram aí um movimento inicial em torno do violão a partir de 1860, a impressão de partituras de violão para piano a partir de 1882, e a notícia, né, nos periódicos das primeiras apresentações de violão mais formais, a partir de 1890, que apontavam para uma presença, uma forte presença ibero-americana na cidade, tá? Bom, então, ainda nos tempos do Império, a gente vai ter, então, notícias aí, tudo que vem nos periódicos, né, lembrando que o primeiro jornal na cidade surgiu em 1827, mas ele não era diário, né, então, o jornal diário só a partir de 1853, então, as notícias que nós temos ainda nos tempos do Império são notadamente de homens escravizados que tocavam viola ou violão, a gente fica sabendo na descrição dos escravos fugidos, né, sobre a habilidade de tocar um instrumento sendo viola ou violão, a circulação de métodos estrangeiros para o instrumento, a partir de 1854, a notícia, né, no jornal, notícia sobre compra e venda de instrumentos, primeiro entre particulares, depois nas tipografias da cidade e a partir de 1860, também nas lojas de instrumento. A notícia de serenatas de rua e saraus particulares, né, e a publicação de peças por um violonista em versão para piano. Bom, aí só, né, essa iconografia aqui, que nos foi cedida pelo Gabriel Levi, do acervo dos Levi, mostra aí um quarteto, né, de violões, um quarteto de música com dois violões, ao clarinete o Henrique, Levi, os três músicos não são identificados, mas pela inscrição ali, cinismo, o pesquisador Fernando Binder localizou essa, esse quarteto, como tendo feito parte da apresentação dessa peça, meia hora de cinismo, em 1868, em benefício do jovem Henrique Oswald. A gente vê aí, só de curiosidade, né, duas tecnologias, né, aqui a cravelha e aqui a tarraxa. Então, o violão aí nessa, nesse contexto, né. Em 1878, a gente tem a notícia de um duo de violões pelo Teotônio Gonçalves Corrêa e pelo Manuel Maximiliano de Toledo, então, eles tocaram aí numa apresentação beneficente na escola americana, em benefício das vítimas do, da seca do Nordeste, eles tocaram essa polca que era um sucesso na cidade, do compositor também muito conhecido, Emílio Corrêa do Lago. Então, a gente vê o violão inserido no repertório mais amplo da cidade, né. Em 1872, aí, ó, cidade, primeiro censo, 31 mil habitantes, tá. Bom, aí, a partir de 1882, né, essas três peças, pelo menos, foram publicadas em versão para piano, e aí a Casa Levi, novamente, né, a gente vê, as três peças do Teotônio Corrêa, duas perdidas, a saudosa, a recordação saudosa, a gente achou no Mercado Livre a partitura para piano, o manuscrito para violão no acervo do Jacó do Bandolim, aí, realizamos, né, uma partitura aqui para tese e também um registro sonoro, tá, dessa que é, até o momento, a peça mais antiga aí, localizada, né, composta por um violonista, cerca de 1885, tá. Bom, aí, chegando na República, né, na última década do século XIX, a gente vai ter notícias de concertos mais formais, então, 1890, a gente tem a notícia de vários concertos do, Martínez Toboso e do Gil Orozco, personagem que vai ser importante aí na história do violão, críticas em periódicos, olha só, de novo o Levi, dessa vez é o Alexandre Levi escrevendo sobre os concertos de violão, notícias sobre consultores locais, pelo menos o Pistoresi já está estabelecido no final da década, na última década aí do século XIX, e também os professores, né, além da chegada do Gil Orozco, nós temos aí o professor Alberto Baltar, que tudo indica que chegou também nessa última década aqui à cidade, e vocês vejam aí que a cidade já está com, já mais que dobrou, né, ela passou para 65 mil habitantes, tá. Bom, aí chegando no início do século XX, a gente vai ter aquele boom, né, da cidade que aí, na definição aí do, na imagem do Sevistchenko, né, aquele cogumelo, né, que brota depois da chuva. E como a cidade cresce, crescem também os locais de entretenimento, né, a urbanidade vai se formando, e aí a gente vê o violão em todos esses lugares, ele vai se espraiar também por todos esses lugares, né. A cidade, olha, vocês veem aí, em 1900, ela quadriplica, né, tem 240 mil habitantes, então nessa primeira década aí surgiu o Conservatório Dramático Musical, os primeiros concertos solos, né, as notícias dos primeiros concertos solos, aí hoje o Orozco e o Alberto Baltar, né, então, mais uma vez aí os ibero-americanos, a proliferação de fábricas e construtores de instrumentos, a gente vai contar pelo menos oito nomes aí construindo ou tendo construtores, né, individuais ou fábricas de violão, a publicação dos primeiros métodos, né, práticos para acompanhar aí as modinhas, lembrando que os métodos práticos são aqueles métodos visuais, né, que tem os acordes ali, desenho dos acordes, elencados por tonalidade para auxiliar ali no acompanhamento das modas, né, das modinhas e canções de sucesso. Então, o violão aqui, ele tem um boom junto com a cidade, que não é de se estranhar. Isso segue na segunda década do século XX, né, e no finalzinho da primeira década chega o cinema, vai ser muito importante para o início, né, de uma profissionalização, ainda parca, né, a gente não pode chamar de profissionalização, mas os músicos começam a trabalhar, né, no cinema, mesmo ganhando pouco. As gravações mecânicas, então aí em São Paulo, notadamente a partir de 1913, com Américo Jacomino, muita gravação solo, mas não só. Então a gente começa a poder ouvir a sonoridade dos conjuntos também, né, da cidade, a partir de 1913, notadamente. As primeiras partituras de violão da Sotério de Souza, são publicadas entre 1908 e 1919, e são peças do, pelo menos duas, né, que a gente conseguiu localizar do professor aí Alberto Baltar, e a presença, começa a presença forte aí dos estrangeiros, né, e também de músicos da capital federal, um fluxo maior, né, não que não houvesse antes, mas um fluxo maior, e eles ficam na cidade, eles são muito importantes, então cito aí Agostinho Barros, Josefina Robledo, e o João Pernambuco aí, que com seus grupos de inspiração aí, sertaneja, foram muito importantes para a música na cidade. Bom, chegando aí no final do nosso recorte temporal, nós temos a radiofonia, né, ela chega aí no final dos, do, de 1924, e mais 1925 mesmo, ela engrena, e aí sim, né, vai começar uma profissionalização de fato, né, dos músicos, dos conjuntos, né, regionais, e vai ser uma grande escola, né, para os violonistas, para os músicos em geral. As gravações elétricas, né, que aí ampliam muito as possibilidades de captação do instrumento, a partir de 27, 28, elas possibilitam, né, uma captação de nuances, então, tem aí nesse final da década de 20 para a década de 30, a gente pode conhecer a sonoridade de diversos violonistas, né, através dessas gravações, pelo menos conhecer um pouco, né, e fechando aí, né, o que a gente estava procurando, fechando os elementos necessários para o estabelecimento do mundo do violão na cidade, o circuito de partituras que foi estabelecido pelas lojas de instrumento. Bom, então, o fim do recorte, ele está ligado a isso, está ligado também às grandes transformações culturais e políticas, né, que a cidade e o país vão sofrer, vai ser um novo capítulo da história, e 32 também pela regulamentação da propaganda nas rádios, que vai alterar aí, né, os padrões de consumo e produção da música, vão se unir aí, né, os interesses da fonografia, da radiofonia, e depois do cinema também, que vai desembocar aí naquilo que a gente vem a conhecer como cultura de massa, né. Aí eu fiz aqui uma linha do tempo, né, até aí, sugestionado pela Flávia, orientadora, mais ou menos com os processos, é que me ajudou um pouco a visualizar, né, e construindo aí esse mosaico. A mesma coisa fiz aqui com os personagens, né, que aí a gente tentou levantar a história deles, o que foi possível, levantar um pouco da música. E os dois aqui, mais como uma coisa visual, né, que ajuda a vislumbrar os processos desde o início aí da, que a gente tem os periódicos, né, até o fim, o recorte temporal da pesquisa. Sobre a música, né, a música foi localizada, a maioria, como eu já falei, em acervos, essa pesquisa, né, nos periódicos também serviu como um mapa aí que foi me guiando na procura dos títulos, das músicas, no próprio nome dos violonistas. O principal acervo consultado foi o Ronaldo Simões, do Centro Cultural São Paulo. Agradeço aí o Jefferson Mota, que cuida, que me ajudou muito. É um acervo que é especializado em violão dedilhado, então, para quem não é de violão, é aquele violão que é tangido com os dedos, né, em oposição ao que é com plectro ou palheta. E esses outros acervos aqui, foi possível, né, eu rastrear a produção aí localizada, a difusão dela por todos esses acervos onde esteve, onde não esteve, graças aí à generosidade novamente do professor Humberto Amorim, que me cedeu esse material que faz parte da pesquisa bruta dele. E, então, agradeço novamente aí o que deu uma outra perspectiva aí para a pesquisa também. Ampliou e nunca é demais dizer que não seria possível fazer esse pérepro todo aí. Então, agradeço novamente, Humberto. Só falando aí, então, para finalizar o que eu pensei, por trás, né, da pesquisa, a própria pesquisa, claro, né, uma construção de uma narrativa que pudesse dar sentido àquilo que foi encontrando, é muito baseado no Sertor. E as outras duas dimensões, né, que eu pensei que são necessárias, também importantes, seria a disponibilização desse material e a divulgação. Então, na disponibilização, confeccionamos 11 partituras a partir dos manuscritos localizados nos acervos, muitas vezes, os manuscritos são apagados, são feitos a lápis, tudo, então, junto com a tese tem essas 11 partituras confeccionadas para a pesquisa, e no que diz respeito à divulgação, a realização do registro sonoro de 10 peças, né, desses 7 compositores, e também a disponibilização das partituras. aí eu chego ao fim, só gostaria de fazer aqui uma meia-culpa aqui, uma errata rápida, que quando eu fui abrir o documento, né, os senhores devem ter percebido que faltou aí, né, a página 187, um subtítulo, né, o Word comeu o subtítulo aí, que era o violão e modernismo, então peço desculpas, né, lá na página que vocês receberam, tá, modernismo, radiofonia e grafações elétricas, e aí parte direto para o texto do violão e modernismo, sem esse parágrafo aqui introdutório, e sem o subtítulo, né, então peço desculpas, ainda bem que dá para corrigir para a versão final, e só dizendo que era uma introdução, né, esse capítulo que faltou, onde eu resgato lá uma contradição que eu apontei numa nota do ensaio sobre a música brasileira, que o Mário de Andrade disse que o seu chará, a Mário Amaral, né, tinha guardado dentro de si um cunho do Brasil por ter estudado quase nada, né, mas logo depois ele disse que quem grafou a peça, a melodia, foi o próprio Mário Amaral, e que o Mário Amaral tinha sido violinista, né, então eu aproveito essa pequena contradição e falo que essa singela nota, ela aponta para o cerne das contradições entre o violão e o modernismo brasileiro daquele período, e aí, sim, 9.1, violão e modernismo e segue, né, então peço desculpas pela falha, e já passei a palavra para o orientador, agradeço muito a atenção de vocês e a disponibilidade, já vou parar aqui de apresentar. Tá ótimo. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço, Flávia, então agora a gente vai passar a palavra imediatamente para o primeiro arguidor, que é o professor Humberto Amorim. Por favor, você fique à vontade, na praxe, em geral, a gente combina que o tanto de tempo que a gente oferece para o arguidor, a gente oferece também como resposta para quem está defendendo, né, mas fique à vontade, por favor. Obrigado, professora Flávia, obrigado pela apresentação também, Flávia, eu vou ser bastante sucinto, né, já havia antecipado isso no início da fala anterior, porque o meu modo desoperante de trabalho em banca é sempre enviar uma leitura mais detida para, para, para a candidata no caso, que é a Flávia, e também para a orientadora, né, com as anotações pontuais, página a página, e guardar aqui as discussões que eu considero mais conceituais e amplas para discutir aqui com todos e todas, né, no caso específico da Flávia, já temos debatido e discutido esse trabalho muito longamente, eu tenho acompanhado de forma muito próxima tanto o trabalho das duas Flávias, né, esse trabalho maravilhoso das duas Flávias, então, de certa maneira, muitas das questões que nós já conversamos ao longo desses últimos anos já estão contempladas no texto, né, então, de maneira muito direta, antecipadamente, eu também devo pedir desculpas, porque agora, daqui a cinco minutos, meu filho acaba a aula online, então, provavelmente, o estúdio vai ser invadido, né, por um outro arguidor, e momentaneamente nós vamos ter alguns sons que não, então, já peço antecipadamente, né, desculpas, entendam que é um pai em quarentena vivendo sozinho com o filho com aula online, né, então, já eu já antecipo a vocês essa intervenção desse arguidor mirim, né, eu separei apenas dois breves apontamentos conceituais aqui, Flávia, e também duas, né, dois apontamentos mais críticos e duas questões que eu acho que merecem ser privilegiadas como aspectos positivos do trabalho, eu vou diretamente a eles para a gente não perder tempo, né, então, a primeira questão, mais conceitual, Flávia, que eu acho que é uma questão que talvez para os desdobramentos conceituais futuros dessa pesquisa e desses objetos de estudo e processos aos quais você tem um tanto esmero se dedicado, né, que isso possa talvez se desdobrar nesses aspectos futuros do seu trabalho, que eu sei que eles não encerram aqui com essa tese, que eu tenho certeza que virará um livro, é que, embora haja na tese uma predominância muito grande do que seria uma escrita imaginativa, de uma escrita aberta e que se coloca em permanente estado de construção, quando eu digo estado de construção, eu digo de uma escrita que, ao se construir, também abre, por outro lado, uma perspectiva de se desconstruir, né, mas há também no seu texto alguma recorrência de termos que, por vezes, eles mais buscam encerrar do que abrir as questões que você pontua, que você discute, que você pondera, né, e alguns desses termos são muito recorrentes, né, eu vou citar aqui alguns deles, que são substantivos e também verbos, né, ao longo do texto, que é consolidar, consolidação, né, estabelecer, estabelecimento, fixar, fixação, e isso percorre todos os capítulos do livro, e desde o título, e desde a introdução, eu sei que você usa para chegar nesses verbos, nesses conceitos, o Becker como referencial lá no Mundos da Arte, né, isso está muito nítido dentro do processo, né, mas talvez eles, uma mudança terminológica, uma mudança de perspectiva na escrita pudesse favorecer uma das qualidades que eu acho mais notáveis do trabalho, que é menos encerrar a questão e mais em contrapartida abri-las, então isso eu vejo expresso desde o título, por exemplo, né, com a expressão processos de consolidação, que é quase, sobre a minha ótica de pesquisador, uma contradição, né, então talvez uma perspectiva futura, outra, para o trabalho, seria buscar uma escrita que tal, abrisse uma perspectiva diferente do que esses termos projetam inicialmente como conceito, né, porque é consólido, consolidar tem muito a ver com consólido, né, um pouco a ver, um pouco relacionado com o que conserva, né, então assim, talvez funcionasse melhor na escrita de uma forma mais aberta, né, desde o próprio título, né, enfim, eu fiz algumas anotações extras para além daquelas que eu já enviei para você e eu vou enviar também essas ao longo do texto, pontuando quando essas, as diversas vezes em que esses termos aparecem, né, em todos os capítulos do texto, esse é um primeiro apontamento conceitual, né, o segundo apontamento, Flávia, não é uma questão direcionada especificamente ao seu trabalho, eu acredito, né, que é o problema da conexão da parte com o todo, né, você fez uma contraposição muito rica, interessante, que é escapar a um perigo, a um perigo muito recorrente nos estudos sobre o tema no Brasil, que é tomar a par, fazer a leitura de uma realidade específica, local, a partir de parâmetros estabelecidos, a partir de referências de outras localidades, né, geralmente se lê o violão no Brasil como se fosse um violão do Rio de Janeiro, né, infelizmente você, através, inclusive, de uma contraposição direta com os procedimentos que foram muito caros ao Rio de Janeiro, você conseguiu estabelecer uma outra perspectiva de entendimento do objeto de estudo a partir das realidades locais, né, específicas de São Paulo. Agora, talvez o grande desafio seja o inverso, né, é dar o passo seguinte a esse passo seguinte que você já deu, que é fazer a leitura específica a partir do cruzamento com uma realidade mais ampla ainda, né, que escapa essa dicotomia Rio-São Paulo, que ainda dirige muito decisivamente a leitura mais global do violão brasileiro, né, então isso naturalmente não é propriamente uma lacuna sua, mas uma lacuna do estado atual dos nossos estudos sobre o tema, né, que para além do Rio e de São Paulo ainda há pouquíssimos trabalhos e estudos para compreender as realidades históricas do violão no Brasil e isso você mesmo apontua ao longo do seu texto, né, ao longo de quase todo o texto, eu separei aqui algumas anotações, deixa eu procurar, por exemplo, você mesmo diz numa passagem que há muitos violões brasileiros a serem descortinados pela musicologia e lá nas considerações finais, você cita lá as músicas de salão, né, esse, por exemplo, é um nítido exemplo de como uma leitura mais global para além da dicotomia Rio-São Paulo aprofundaria os aspectos que foram abordados na tese, né, o termo era usado, são palavras suas, o termo era usado à época para designar algumas danças europeias ou itocentistas estilizadas, gavortas e mazurcas, além das próprias valsas, nas partituras e nos apontamentos da imprensa do período foi possível identificar uma variedade de designações do gênero, valsa, choro, mazurca, gavota, tango, tango brasileiro, canção, marcha e poucos machistas. E esse é um processo que aconteceu muito decisivamente com algumas particularidades em todas as regiões do Brasil, né, Então, é, isso é uma coisa que a gente ainda deve construir, nós aqui, alguns de nós presentes, eu, você, Gilson, que é buscar as realidades, fazer uma leitura das realidades locais a partir de um contexto mais amplo também, né, sempre nessa via de mão dupla, né, um desses aspectos da via você cumpriu nesse trabalho, que é trazer as especificidades locais de São Paulo para o debate nacional, das trajetórias dos muitos violões brasileiros que existem ainda suscitados e a serem suscitados, né, e você própria, como eu disse, já coloca isso, né, ali quando você cita em várias passagens da tese o caso dos violonistas do trânsito e tráfego entre violonistas argentinos, uruguaios, que precisam ser melhores miuçados, né, a influência dos violonistas ibero-americanos, inclusive na própria cidade de São Paulo, muito decisivamente, né, Então, esse é um processo em construção que não é uma lacuna propriamente da sua tese, mas uma lacuna ainda dos estudos sobre o tema do Brasil e sobre o qual eu espero ainda vê-la muito detidamente também escrevendo, assim como eu espero ver as nossas maiores referências, né, professor Gilson, vários historiadores, historiadoras, musicólogas, musicólogos que têm se dedicado a isso no Brasil. Então, esses são os dois aspectos mais conceituais, para além de todas as anotações específicas que eu fiz nessa segunda leitura mais críticas, essas eu não vou exumir o Sá aqui, porque eu acho que isso pode ser enviado para você, para a sua orientadora, para uma leitura mais vertical, para ver o que pode ser aproveitado ou não, não é? Sempre dado, inclusive, essas duas questões em caráter de sugestão, de abertura para o debate, para o diálogo, como se deve construir, de fato, conhecimento em torno de qualquer tema. Então, não tomem também nada do que falei aqui ou do que escrevi no arquivo mais amplo como perspectivas que não sejam a de mera abertura do diálogo, de construção, do conhecimento compartilhado. E agora, dito isso, eu acho, me sinto também no dever de falar dois apontamentos positivos também muito breve, de forma muito breve. Eu acho esse trabalho que já nasce como um trabalho de referência não só para os estudos do violão em São Paulo, mas para os estudos de violão no Brasil, de uma forma geral, Flávio, você e seus orientadores estão de parabéns, é um trabalho de muito fôlego, ele tem textualmente quase 300 páginas, com os anectos ele ultrapassa as 400 páginas, é um trabalho de muita profundidade, de muito vigor, de um trabalho muito apaixonado, muito dedicado, e que, a meu ver, tem duas... tem dois aspectos decisivos. O primeiro é que ele se coaduna ao que de melhor foi escrito sobre o tema em três perspectivas. A primeira é que ele dialoga com trabalhos de outras áreas e sub-áreas que escapam à música. Eu acho que a presença aqui do nosso querido professor José Geraldo na banca é uma demonstração inequívoca disso. Então, eu acho que você trouxe através de um estudo muito aprofundado da intersecção da música com outras áreas, sub-áreas do conhecimento, outros campos, uma abordagem muito interessante para o seu trabalho. E depois, numa segunda perspectiva, você dialoga também muito estritamente com trabalhos dentro da música, mas de outras sub-áreas, a começar pela presença da sua orientadora nesse processo, que é uma das principais musicólogas do país e que já tem, apesar de, eu digo que ela é quase uma violonista falsa, porque ela já orientou trabalhos de referência no violão, que eu digo, o trabalho do Gilson, o trabalho do Orozco. Então, você tem uma presença muito forte de intelectuais, de musicólogas e musicólogos de outras sub-áreas da música que enriquecem tanto na presença dos diálogos, da construção das intersecções do pensamento, mas também nas citações ao longo do texto, que enriquecem de uma maneira muito decisiva o bojo e a profundidade do seu trabalho. E uma terceira perspectiva que se completa e se complementa com essas duas anteriores é que você também buscou os trabalhos de referência dentro do nosso campo do violão. Desde lá da introdução, quando você cita os trabalhos de referência feitos em São Paulo, tratando aí a obra, inclusive, do professor Gilson como uma obra de referência, mas também citando os trabalhos do professor Bartoloni, e isso também acompanha, de certa maneira, a construção de texto, eu acho que seu trabalho conseguiu efetivamente se coadunar com essa tradição muito rica dos estudos sobre instrumentos em São Paulo e dar a sua contribuição própria também se coadunando a essa perspectiva de construção que já havia sido feita de forma brilhante para outros pesquisadores e pesquisadores. pesquisadores. Então, eu acho que você conseguiu essa triplice perspectiva, dialogar com o campo de outras áreas e sub-áreas, dialogar com outras sub-áreas da música e dialogar com as referências específicas do seu próprio campo do violão. Isso, a meu ver, trouxe um bojo muito profundo e muito rico ao trabalho. Esse é o primeiro aspecto que eu acho que merece uma valorização, um destaque, e, para além disso, você fez a conexão com seus trabalhos e visões de suas buscas pessoais. Eu cito aqui especificamente a sua atividade como produtora cultural no Sesc, na qual você tem quase que diariamente contato com as pensadoras e pensadores de diversas áreas de conhecimento com muito impacto e eu vejo como isso decisivamente para quem frui já tem um impacto muito decisivo porque eu sou assíduo nos eventos do Sesc, agora de forma especial online, imagina para quem está coordenando, promovendo tudo isso. Agora, um segundo aspecto, Flávio, para além, que eu acho que também não posso deixar de descartar, já finalizando aqui minha participação, é que, para além de uma escrita muito fluida, muito bem construída, muito bem concatenada, muito bem orientada, você também tem uma visão muito profunda e humanística dos processos. Isso está claro, está nítido, desde os agradecimentos até o final do seu texto, nas considerações finais, de uma forma muito latente. Eu cito aqui a impactante citação que você faz do Brecht, logo ali, não me lembro se é na introdução, mas tem um que você diz que é difícil falar sobre flores, é quase um crime falar sobre flores, porque falar sobre flores no momento como esse, significa silenciar diante de tanta injustiça. Mas, de certa maneira, Flávia, eu também acredito que essas pegadas ausentes da história, da música, elas são formas muito perempitórias de injustiça. Então, você não silencia nem em relação à tragédia mais ampla que vivemos, com a pandemia, com tudo que ela implica, mas também não silencia em relação aos ocultamentos, os apagamentos, os silenciamentos, que a historiografia do violão no Brasil, e em particular, também em São Paulo, faz valer de forma muito perempitória em sua trajetória. Então, isso também é falar sobre injustiça. Então, de certa forma, de certa maneira, seu estudo não é um crime, tal qual projetado pelo Brecht, mas um grande e profundo gesto de humanidade em tempos nos quais a gente não precisa nem dizer que a ciência pesquisa, as universidades, o conhecimento, a arte, a música, a vida em uma última instância, são instâncias que a gente tem que defender com todas as forças. Então, o seu trabalho faz isso com muita força de vida, é um gesto de resistência, de sonho, é um gesto de entrega, de um mergulho muito profundo e de um amor nítido, individual, que faz valer desde aquela relação da adolescente e jovem que vai ali aos encontros dos saraus na casa do Ronoel e aquilo tem um impacto decisivo na sua vida, até o amor pelo objeto de estudo e pela comunidade na qual você está inserida, porque ninguém escreve isso se não tem esse amor para dar. Então, eu acho que isso deve ser privilegiado na sua escrita muito humanística, muito profunda, para além de toda a competência e coerência e profundidade dos argumentos, eu acho que há uma visão profunda e humanística que merece ser muito louvada nesses trabalhos. Então, é isso que eu queria dizer muito sucintamente, os diversos outros apontamentos, eles vão de forma escrita, para que a gente não se delongue aqui, eu quero agradecer muito a você, Flávia, e também a sua orientadora, a sua chará, Flávia Tônio, por essa oportunidade que eu julgo única de estar aqui, não só diante de vocês, mas também com colegas que eu tanto prezo e admiro, que são referências também para mim, professor Gilson, professor Edelto, e por textos, o professor José Geraldo, agora que eu tenho a primeira oportunidade de conviver pessoalmente para você, dizer que eu estou muito feliz e honrado de participar daquilo que considero um trabalho desde já de referência para os estudos da área. Parabéns às duas e muito obrigado pela oportunidade de participar. Muito obrigado, Humberto, pela sua participação, fiquei torcendo o tempo todo para poder conhecer também o seu filho, ele foi discreto, ainda não adentrou aqui pela sala, diga a ele que nós agradecemos o momento de concentração, mas que será bem-vindo de qualquer maneira escutarmos a voz dele, nós gostamos de gatos e crianças na tela, não fazemos nenhum tipo de objeção. agradeço muito mais uma vez a sua delicada leitura, sua atenciosa e minuciosa leitura, eu vou passar a palavra para a Flávia Prando, para ela localizar os elementos que ela entenda discutir de imediato com você, porque você tem sido sempre um interlocutor importante, que tem acompanhado a Flávia Prando em vários momentos do trabalho dela, muito obrigada. Flávia, pode falar. Humberto, em primeiro lugar, obrigado pela leitura generosa e cuidadosa desde o começo, e poderia falar o trabalho sem você, você sabe disso, até pelos AC, não só pelas discussões todas, pelas leituras, pelo desenvolvimento nos simposos, Dampon, que desde lá de Pelotas, com o livro sobre o Geo Orozco que você rapidamente trouxe para mim que mudou os rumos da pesquisa, então também não vou ficar agradecendo tudo o que eu preciso, senão vou ficar aqui até a noite. Mas eu vou pegar nesse ponto da consolidação, muito interessante, e até trazendo a público uma conversa que nós temos sempre, como é difícil você limpar os termos, né? Então, quando eu estou pensando em consolidação, é claro que agora eu vou olhar, eu fiz alguns exercícios, né, de colocar os termos lá quando eu vi que estava demais, colocar na procura, localizar, e falar, nossa, 60 vezes eu falei tal palavra, então, botar a cabeça para funcionar junto com o dicionário lá de sinônimos, e não só por trocar a palavra, mas por aprofundar o conceito, né? Então, quando, só para, não para justificar, mas para dizer às vezes que usei consolidar, foi no sentido de procurar onde esse movimento, esse circuito do violão, né, que nós estamos chamando de mundo de violão, se estabeleceu, né? Então, claro que você sabe que eu vim procurando abrir, né, e não fechar, né? Então, certamente eu vou tentar outras formas de linguagem, mas só para dizer que não é um fechamento, mas é o estabelecimento daquele circuito que possibilita que ele fique autônomo, né? Por isso, consolidar, então, quando a gente consolida as apresentações, quando se consolida, né, a própria maneira como se vai, né, o teatro, então, não, no municipal o violão é, poxa, eu tenho um som muito baixo, vamos procurar outra sala, então, localizar esse momento em que as próprias convenções, elas se estabelecem para que o mundo do violão, então, eu ponho como consolidação lá quando as partituras começam mesmo a circular pelas fábricas, como aquele mundo tendo, né, baseado aí na, na ideia do Howard Becker, como aquele mundo, ele está funcionando sozinho, né, ele tem suas, nesse sentido de consolidar, mas certamente será bem-vindo mudar a linguagem, em vários momentos você me ajudou a limpar a linguagem, é muito difícil limpar essa linguagem que a gente tem, né, da historiografia, agradeço o professor José Geraldo também que me ajudou muito nesse sentido aí de limpar a, porque a gente está procurando o caldo, né, e não só as bolinhas de carne ali que estão boiando, né, então, esse caldo, ele, muitas vezes, a gente só tem aquelas palavras que a gente usou para falar daquelas bolinhas mais suculentas, né, então eu certamente vou olhar com cuidado e melhorar aí, né, e de resto eu só tenho a agradecer, Humberto, todas as suas colocações desde o início, as nossas trocas de ideia, certamente o trabalho seria outro, assim, né, então eu tenho aprendido muito com você, agradeço muito sua generosidade não só em ceder os seus materiais, né, mas também de estar toda hora pronto para discutir aí as questões que vem inquietando, que pode deixar a caminhada bem solitária e ao contrário, né, foi um movimento de muito crescimento aí, não só, e eu queria voltar só um pedacinho aí para fazer um, a coisa dos violões brasileiros, né, e eu acho que em Minas está tendo um grande movimento também de reconstrução, né, só para não falar que não, assim, né, então eu acho que tem vários lugares que estão pontuando, tanto no sul, eu acho que é um momento de reconstrução aí da, a gente ainda usa, assim, o Rio de Janeiro porque a historiografia foi nossa capital, é tudo que a gente conhece, né, mesmo, né, mas eu acho que aos poucos a gente vai ser capaz de construir, então talvez na hora de escrever o texto, como também fui conhecendo essas pesquisas, não tenha ficado tão claro, assim, mas eu acho que em Minas está para sair, não saiu ainda todos, né, mas estão aí no prelo as pesquisas que vão trazer muitos violões, né, eu agradeço muito, Humberto, pela sua leitura, sempre pela atenção, pela generosidade. Passo a palavra para a Flávia. Ok, então eu vou passar a palavra agora diretamente para o Gilson Antunes, nós tínhamos já combinado, é o nosso segundo arguidor. Por favor, Gilson, fique à vontade. Olá, Flávia, né, então, muito obrigado novamente pelo convite, eu estou honrado aqui, né, e, bom, a Flávia Tone, né, ela já também, vamos fazer jus aqui, tem que entrar para a historiografia, né, do violão, né, o papel que ela está fazendo para, desse conhecimento do violão aqui em São Paulo é fundamental, né, os trabalhos, né, e esse aqui acho que se transformou também, né, no trabalho de referência, né, que, enfim, quem foi estudar o violão em São Paulo, com certeza vai ter que ler o seu trabalho para ter todos esses dados, né, então, parabéns, Flávia Tone, né, mais uma vez, fiquei muito feliz de, né, e, o Flávia, eu queria que você, bem sucinto, tá, eu também, as anotações que eu fiz aqui, eu vou te mandar por, por, por e-mail, né, então, eu só vou pontuar uma outra coisa que fica mais complicado para falar isso de forma escrita, né, mas eu já espero que o seu trabalho seja publicado, tá, seria muito bom, por um tempo, se tem uma publicação, recebe um outro patamar, né, do que apenas com o trabalho das teses, né, então, e como eu acho um trabalho referencial, né, realmente seria muito interessante que fosse publicado, né, eu não sei se a banca tem um peso nisso, né, como recomendar, tal, né, mas eu já sugiro aos meus colegas, né, caso concordem, né, que realmente, eu, por mim, seria muito bom que fosse publicado esse trabalho, né, para ajudar o violão aqui em São Paulo, né, de uma maneira mais ampla, né, e realmente, esse período que nós estamos vivendo, né, de uns anos para cá, né, e com a inestimável cooperação do Humberto Amorim, né, e de outros grandes pesquisadores que nós temos, está se mudando muitas questões, né, com a abertura, especialmente das fontes, né, e também a internet também ajudou, né, nessas ramificações, mas então, é, eu creio que é um período de descobertas, né, realmente você falou de Minas Gerais, né, no Rio Grande do Sul, já, a gente já tinha alguns trabalhos pioneiros do Márcio de Souza nos anos 90, né, falando do violão nas missões, lá no Rio Grande do Sul, né, e eu queria que agora, se a gente começar a, quando começar a aparecer o violão no Nordeste, né, no Centro-Oeste, tal, a gente vai começar a ter já um panorama mais interessante ainda, né, do violão, para tentar entender a relação dele com o nosso país, né, e até para entender o país, né, acredito que a gente, conhecendo a história do violão, dá para se ter algumas noções ali, né, essa questão da viola que se estabeleceu nos interiores, né, e a relação da viola com a guitarra barroca, na guitarra de cinco ordens, ou as guitarras portuguesas, né, enfim, tudo isso vai ajudar a gente a descobrir mais com relações, né, mas, deixa eu ser sucinto aqui, eu acho que eu falo em 15 minutos, tá, raro, hein, porque eu costumo falar bastante, mas eu te mordo então por e-mail. Primeiro, Flávio, eu também não gostei do título, tá, mas acho que ele não dá mais para trocar, né, mas também é uma coisa mais pessoal, né, eu não gostei da palavra consolidação, e também do circuito, do circuito, tá, porque o, o, duas coisas que eu acho que até hoje a gente não tem, né, o, o circuito do violão, né, se pensar bem, há cem anos atrás, em certos aspectos, tá melhor do que hoje, né, quando que a gente, quando que a gente vê um violão no teto municipal hoje em dia, né, assim, excitando a pandemia mesmo, né, quando que a gente vê críticas de violão, grandes críticas, de grandes escritores nos jornais, né, enfim, violências tocando nas rádios, né, esse tipo de coisa assim, então, o, foi um, um, um momento, né, que, interessante ali, que o violão conseguiu, é, digamos assim, né, mas eu não sei se seria uma consolidação, né, até porque você para ali naquelas revoluções, né, a 30, 32, né, de lá para cá, quantos violonistas tocaram no teto municipal até 60 e, até aquele grande recital do Geraldo Ribeiro? Poucos, né, para falar a verdade, então, o, enfim, e também com, com as gravações, nós temos várias, né, mas, também aumenta-se o número de outras gravações que não sejam de violão, né, então, eu creio que ele foi, é, inserido na, nos meios de divulgação da época, né, é, mas eu não sei se eu chamaria isso de uma consolidação, e nem de um circuito, né, o mundo do violão, com certeza, né, e a, a, o recorte temporal que você coloca, né, mas, enfim, é uma opinião pessoal, tá, que, acho que, que eu deveria colocar primeiramente, né, então, eu vou resumir aqui, é, aquelas coisas, errinho de digitação, isso daí tudo está aqui no texto, tá, para, para você, é, depois dar uma olhada, né, então, nas ilustrações, depois você coloca lá da figura 7, da guerra é ótico, né, na minha dissertação de mestrado, a fonte que eu consegui foi uma, é, biografia do Álvares de Azevedo, né, nessa biografia conta aqui quem está segurando o violão, apontando a palavra cinismo, é o Luiz Levy, né, ser o pai, né, e daí, o, o, estava aqui que era o clarinete, né, eu lembro que há pouco tempo a Ana Maria Kiefer, ela estava atrás dessa informação, né, mas daí eu entrei no site da, lá do, da família Levy, e, e, e o que está apontando o violão é a cara do, do Luiz Levy mesmo, né, do, mas do filho, né, então, enfim, é uma coisa que não dá para saber direito, assim, né, mas, só para colocar isso aqui, né, que o, essa foto ainda merece talvez um, um estudo ali, né, e na, na, nessa fonte que eu consegui, coloca que o Luiz Levy está apontando para a palavra cinismo, que seria, é, o sinônimo de spleen, né, da época, daquela, da segunda geração romântica. Só para pontuar, tá, que, então, de repente, a gente pode ter algumas novidades com relação a essa foto, né, na página, deixa, bom, deixa eu pular isso aqui, aqui, na página 16, tá, é, isso eu acho que é interessante, para quem estuda a história de São Paulo, tá, que tem aquela revolução perdida, né, de 24, São Paulo foi a única cidade bombardeada até hoje na história do Brasil, que eu saiba, né, caíram bombas mesmo, né, aqui na, na cidade, né, e, existe uma carta do Canhoto que ele fala dessa revolução, né, ou está lá na minha dissertação de mestrado, que ele, ele estava querendo voltar para São Paulo, que ele ficou entre 20 e 25, em São Carlos, né, como o meio do caminho ali para as viagens dele. E, ou, ele fala que não voltou antes por causa da situação em São Paulo, né, por causa da revolução, ele fala, né, então, dá uma olhada, caso queira colocar, alguma outra informação, porque é tão poucas, né, assim, mas com relação ao violão ali, né, e eu lembrei do Rago também, da biografia dele, mas daí você colocou, você fez essa citação. na página 26, né, tem uma frase aqui, que eu, talvez você possa reelaborar, tá, no segundo parágrafo, né, a gente coloca, por fim, é notório, tal, 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 né, as danças de salão europeias, foram reelaboradas com ritmos, tal, né, o, aqui eu fiquei na dúvida se, ou, se você está falando que essas danças, elas foram, despegaram esses ritmos e reelaboraram o ritmo, ou se foi incorporar, né, porque na verdade o ritmo a gente não reelabora, né, ou, a gente pega uma valsa, é uma valsa, três por quatro, né, então, é, eu queria que esses ritmos, o KT, ET paulista, que é uma coisa, que foi utilizada aqui pelo Canhoto, né, pelo Antônio Jacomino, né, o Canhoto fez no Viola Minha Viola, o Antônio Jacomino fez na Festa na Fazenda, né, caminharam juntos com aqueles outros ritmos, né, então, de repente, essa frase, dá uma olhada nela, tá, talvez você possa reelaborar, né, é, eu tiraria talvez o ritmo aqui, reelaboradas juntamente com outros ritmos brasileiros, alguma coisa assim, só para deixar mais claro, deixa eu ver aqui, é, na página 31 você fala do, Álvaro de Azevedo, tá, Álvaro de Azevedo é com S, tá, não é com Z, né, então, isso é uma coisa que eu senti um pouco de falta aqui, né, com, é, falar um pouco mais do papel da faculdade de Direito, tá, do Largo São Francisco, porque ali tem uma mudança radical na cidade, né, ali, creio que começa uma mudança cultural, de alguma forma, porque tem uma quebra realmente com esse monte de estudantes que vêm para cá, e a segunda geração romântica, falando do Álvaro de Azevedo, do Bernardo de Maranhos, o Fagundes Varela, todos eles citam violão, né, então, o, o, e o Álvaro de Azevedo ainda, tem aquela imitação de Byron, de Shelly e tal, né, o violão nas, nas tavernas e tal, né, mas o, enfim, é, 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 é uma notícia que a gente tem de violão, é, mais sistemática, entre aspas, ali, né, dentro desses, desses poetas e desses estudantes, né, que a gente começa a ter algumas informações sobre o violão a partir deles, né, então, da mesma forma que a gente tem os imigrantes que ajudam nessa proliferação, a gente tem esses estudantes também que, de certa maneira, é, ajudaram a colocar o instrumento na, na, na figuração da cidade que estava crescendo, né, vertiginosamente, né, lembrando que a faculdade foi fundada em 1928, né, 27, 28. Depois, bom, deixa eu pular aqui, indo lá para 54, você fala da, da assinatura do Tárrega, né, que você fala que a assinatura não, 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 não teria nada a ver com a assinatura do Tárrega, né, que seria, né, talvez uma cópia à mão, mas, na verdade, a assinatura é idêntica, viu, comparei com três assinaturas do Tárrega, né, o, inclusive da, 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 inclusive da, 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 lembra, né, dá uma checada lá que, eu, eu, eu creio que pode ser que seja uma, uma assinatura autêntica mesmo do Tárrega, né, o que não é autêntico, claro, né, é o que, é o que o Sinopoli escreveu no final da partitura, né, o, mas, inclusive, ele coloca que, que é uma assinatura original, né, bom, pulando aqui as coisas, né, lembra que, nas 56, quando você fala do Jô Orozco, o nome dele, o Prachi, tem o A, é que você cita várias vezes e, 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 e não coloca, depois você coloca a palavra no corretor, né, esse assento no A, né, deixa eu ver aqui, na página 59, né, falando do Tárrega, né, que ele é um dos fundadores do violão moderno, né, o, acho que seria mais interessante, talvez mais correto, um dos fundadores da moderna técnica do violão, alguma coisa assim, né, mas fundadores do violão moderno, né, daí fica um pouco no ar que seria esse violão moderno, né. Bom, deixa eu seguir aqui. Na página 62, é, será que a Flávia caiu, ou ela tá... Oi, tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo. Eu também. Oi? Na sua fila, eu tô ouvindo, eu tô anotando. Ah, tá, ótimo. Então, na 62, uma coisa que eu senti também, quando eu, eu fiz a, a minha dissertação, você fala que não sabe exatamente qual que seria a ligação. Entre os violonistas da época, né, você cita o Teutônio Corrêa, né, o Manuel e tal, eu senti a mesma coisa com relação ao Bairros, Robledo e o Canhoto, né, e eu senti uma coisa interessante, que me parece que existia uma ética entre eles, nem que fosse velada, mas eu acho que seria uma espécie de ética mesmo, porque nenhum deles se apresentava ao mesmo tempo. Você pode reparar, quando um fechava o circuito, né, de apresentações, vinha logo em seguida a outra, mas eles não estavam, basicamente, um seguido do outro, né, pode ser também que seja a questão de, de organização dos promotores desses, esses recitais, né, mas eu senti uma, essa, essa questão ética que eu achei interessante, né, e você escrevendo isso na página de 62, exatamente isso, né, mas, por outro lado, a gente fica, fica mais difícil a gente saber qual que seria, teve uma ligação do Caio Tuporro Bledo, por exemplo, né, seria muito interessante saber algum diálogo dos dois, alguma coisa assim, né, na página 67, eu acho que vale a pena um rodapé ali sobre o Pascoal Roche, tá, que, enfim, o Pascoal Roche, ele morreu em Cuba, tá, e como o Gil Orozco, ele estava representando os violões do Pascoal Roche, né, e o Pascoal Roche, além de lutar, ele também publicou o método, um dos métodos ali da escola do Tárrega, né, então, o, e apesar de ter nascido em Valência, lá na Espanha, é capaz também de, nessa relação com, do Pascoal Roche, que faleceu em Cuba, ele ter, por causa disso também, ter essa questão do Gil Orozco, ter sido citado pelo, pelo, pelo Ronuel, pelo Sávio, como sendo cubano, né, porque, a gente tinha essa, 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 impressão de que ele era cubano, né, por causa disso, talvez, né, então, essa questão do Pascoal Roche, talvez enviando violões de Cuba, e não, e não da Espanha, né, também possa, é, é, talvez, é, clarificar um pouco essa questão do, Gil Orozco ser cubano ou não, mas a gente sabe que ele não é, né, já, já deixou tudo explicado, né, na 72, tá, no último parágrafo, né, que deve-se falar que, em 1906, tal, que é uma prática, né, que seria na contramão do discurso dominante, né, de que o violão seria da, né, eu senti uma, uma tendência só a, a, a querer barrar um pouco esse, estereótipo mesmo, né, do violão com o estimento de malandro, tal, né, mas, o Flávio, eu acho que é um caso meio perdido, tal, porque, essa relação, ela tá infiltrada, né, inclusive na literatura, tá lá, vai ler um certo Capitão Rodrigo, logo no começo já fala que o, 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 o Capitão Rodrigo chega na cidade, todo mundo desconfia, e ele tá com o violão nas costas, né, eu citei o Erico Veríssimo pra não citar os de sempre, né, ali, o, o, o Lima Barreto, no Triste e Fim de Policarpo Quaresma, o, o Osóquio Manoel de Macedo, né, do, né, o Memórias de um Sargento de Milícias, tal, né, então, isso tava impregnado também, né, então, eu, eu creio que o, mas, de qualquer forma é interessante isso, que você coloca que o violão tava inserido nos dois mundos ali, né, nos dois, e que essa questão do, da citação pode vir do contexto, né, do violão sendo instrumento de balandro, tal, né, mas o, o, de qualquer maneira, eu acho impossível tirar essa, esse lado do, do violão, né, acho que os dois caminharam juntos, né, mas esse lado do violão malandro, né, em série, é uma coisa estabelecida, né, também. na 88, quando você fala dos métodos, né, você cita vários deles, né, na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma análise do método do canhoto, eu acho que ele difere um pouco dos outros, é, na questão do prefácio, tá, que, o prefácio, ele é todo baseado nos métodos de violão clássico, inclusive, ele fala pra se tocar o violão, com o violão, na perna esquerda, e utilizando cordas de tripa, né, então, o, 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 é, é, só pra falar que não é exatamente igual ao do Paraguaçu, por exemplo, dos outros, tem essa, o canhoto, ele tinha essa, é, essa noção do violão inserido no, nesse, nesse contexto dos métodos clássicos, tá, na página 91, no 4.4, né, tem, tem esse, esse, parágrafo que você fala do, do Pistorese, né, daí você fala da fábrica ao violão de ouro, né, eu acho que esse, esse parágrafo todo, acho que vale pra você reescrever, tá, Flávio, porque, você começa falando do, 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 Francisco Pistorese, né, que, tinha lá a fábrica, daí você fala da fábrica ao violão de ouro, mas não tem essa citação, né, depois você fala de um recital do Aristodemo Pistorese, né, lendo assim, dá a impressão que é a mesma pessoa, né, mas o Aristodemo era filho, né, do, 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 do Francisco, né, então, o, você vai colocar essa informação só na página 145, né, então dá uma olhada nesse parágrafo, tá, e tenta reescrever pra deixar um pouquinho mais claro, né, o, exatamente o, quem é o Francisco Pistorese, quem é o Aristodemo, o que é a fábrica, né, é o violão de ouro, tá, deixa eu ver aqui, na página 97, você fala das, das outras fábricas, né, uma fonte, acho que interessante que, talvez se destaque, tá, é, é o livro que saiu da fábrica, dos 100 anos da fábrica, né, do, é, da Didi Jorge, porque foi um livro completo, né, talvez seja, é, 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 colocar essa questão, tá, de que, enfim, eles deixaram tudo ali, é, bem, bem, bem detalhado a questão da fábrica, já que, é, as três principais fábricas, né, é, é, eles, eles deram esse destaque, né, na página 101, eu acabei descobrindo sem querer, acho que você também deve ter percebido, né, a, que a Apetita foi a primeira gravação feita por um brasileiro, né, tocando violão solo, né, mas, no Brasil, a primeira gravação lançada foi do Canhoto mesmo, em 13, né, mas, o curioso é que eu entrei lá no site, né, é, é, aliás, a data tá errada, tá, tá, perdão, tá equivocada, tá, tá lá que foi gravada, é, no dia, no dia 7 de junho, né, só que, nos Estados Unidos, eles colocam o mês primeiro, tá, então foi gravado no dia 6 de julho, tá, você pode checar nas outras gravações, tem uns que, que tá, tem lá o 30, né, o 6, barra 30, 30 de junho, então no caso foi esse, dia 6 de julho, tá, e, é, ele fez uma gravação de uma música chamada Pepita, também, solo, só que daí tá lá na descrição que foi destruída, né, então por pouco que a gente não tem duas gravações, né, e são numerações diferentes, a Pepita tá B9306, e a Pepita tá B9307, e ambas como violão solo, mas a diferença é que, nas informações, tá a Pepita como sendo destruída, então por isso ficou a Pepita, como a primeira gravação, né, ali do, mas acabei descobrindo sem querer, né, acabo, enfim, foi muito bom você ter colocado essa informação, é realmente importante pra nossa historiografia, né, bom, deixa eu pular aqui, já tô indo pro final, tá, bom, vou resumir aqui, eu marquei, acho que tá em quatro páginas diferentes, tá, com relação ao João Pernambuco, tá, que você dá um destaque ali como, dele, da importância dele pro violão, né, eu não sei exatamente, Flávia, a importância dele com relação ao violão, tá, porque se você pegar as críticas que saem, né, lá que ele dentro da, 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 daquele festival promovido pelo Alfonso Arinos, né, Lendas e Tradições e tal, praticamente não cita ele com violão, né, cita ele cantando, e cita essa questão folclórica, né, que tava tendo uma, um olhar ali, é, bom, esse olhar já vinha, estava vindo desde o final do século XIX, né, o Mário de Andrade já colocou bastante isso, né, mas daí, nas primeiras décadas, tem um impulso, né, e acho que esse evento acabou tendo uma importância nesse impulso também, né, mas não tanto em termos de violão, eu acredito, tá, dá uma olhada, assim, porque o, você coloca, né, que o, aqui, o, foi um divisor de águas no, no panorama do violão da cidade, tá, eu acho que se ele tivesse dado recitado em solo, com críticas, especificamente a maneira dele tocar, acho que sim, mas, quando a gente tem as críticas falando, é, é, do, é, essa questão mais folclórica, do João Pernambuco, cantando várias canções, e praticamente não falando do violão, né, é, a gente tem hoje em dia, é claro, as gravações que ele fez lá com o Rogério Guimarães, e tal, né, é, o Zezinho, né, é, pra época, né, assim, em termos de violão na cidade de São Paulo, eu, eu acho que ele foi super, super valorizado ali no seu trabalho, tá, dá uma olhada, tá, ou, com, né, mas, eu, particularmente, não colocaria tanta, tanto, valorização em termos de violão, tá, claro, ele, em termos de artista, e em termos da, da divulgação do folclore, inclusive, e na página 134 aqui, daí, acho que, que tem realmente um equívoco, tá, você coloca que o João Pernambuco, ele atuou em apresentações, saraus e gravações, né, não se conhece nenhuma gravação ali, enfim, especificamente mais em São Paulo, né, tem as gravações dele que ele fez, gerais, assim, né, mas, enfim, ampliando o leque ali, acho que foi esse, foi essa sua intenção, né, não especificamente com São Paulo, mas, ele tem deixado gravações pro Brasil, né, pro violão. A 178, tem lá, que fala da saudosa do Mário Amaral, eu fiz um arranjo dessa música, tá, eu peguei ela, a melodia do Mário, né, que tá num artigo que, eu não publico nunca, né, eu sempre fico querendo, é do Mário Jandrade, violão, né, que eu coloco todas as citações do Mário, né, lá do dicionário, tal, mas eu sempre fico achando que tem um, tá faltando alguma coisa, né, e no final eu coloco esse arranjo que eu fiz a partir da melodia que o Mário Jandrade colocou, né, mas foi legal você ter citado aqui, né, eu, eu, eu creio que, dentre a contribuição do Mário, né, ali, talvez seja a principal até, porque ele, ele coletou uma melodia realmente de um violonista, né, então, e como o Mário, acho que ele não tocava violão, né, acho que ele deixou ali a melodia pra gente fazer a harmonização, né, e outra curiosidade, né, é que o Mário Jandrade, eu leio o Mário quase toda semana, assim, eu realmente sou fanato, né, que ele fala da citação da homenagem à BBC, né, naquela carta de 1924, é, o que é muito curioso é que na, na publicação da La Revue Musicale, tá lá homenagem, só, né, não tá homenagem à BBC, né, e na segunda edição dessa música que foi publicada na, na revista La Guitarra, dois anos depois ali, o pai da Maria Luiz Anindo, também tá homenagem, né, e ele coloca justamente homenagem à BBC, que foi o título que ficou conhecido à música, o Mário Jandrade, ele previu isso, super interessante, né, deixa eu ver aqui, acho que, deixa eu ver, tá, ah, tá na 225, já pulando lá, quando você fala do Santos Dalamasa, da contribuição dele e tal, tem uma que eu acho que é, é importante para a nossa historiografia do violão também, se você pegar as datas que ele tocou aqui no Brasil, coincide com a data de discos que ele gravou, tá, então, além de tocar no Brasil, ele gravou discos aqui, tá, é, pela numeração, a gente consegue ver que, e pela data, né, que ele tava, ele tava no Brasil, tá, então, é, é, eu acho que eu tenho essas datas, né, se não me engano, tá na minha dissertação, você pode colocar ali, caso você queira, tá, um rodapé dizendo que essa contribuição, é, foi, não só apenas nos concertos, mas também ele gravou discos aqui, seria, é, é, é um dado interessante, porque seria um violonista estrangeiro, gravando discos de violão em solo, no Brasil, em 78 rotações, né, e, bom, é, para terminar aqui, tá, na página 29, na página 302, você coloca lá vários, é, artigos de violão importantes, né, eu acho, Flávio, que seria muito legal se você colocasse, ou, pelo menos, dois artigos, ou um, pelo menos, do Manuel Leirós, tá, quando ele fez a crítica do, do, do concerto do canhoto, porque essa crítica teve um impacto, né, aquele artigo que eu fiz com o Paulo Castanha, é basicamente, é, motivado principalmente por esse, por esse artigo dele, tá, é, e tem dois importantes, tá, tem o, a crítica que ele fez do canhoto, e o, o artigo que ele fez anterior, chamando o público, porque é a primeira, que eu saiba, é a primeira, é o primeiro artigo escrito no Brasil, talvez o, o Humberto possa, é, aclarar também, tá, que é, é, fala sobre a história, faz o apanhado da história do violão, né, é praticamente um artigo de história do violão, publicado no estado de São Paulo, em 1916, né, chamando o público pra, pra assistir o recital do canhoto, né, então, esses dois artigos, eu acho que eles são fundamentais, pra se entender, é, o violão em São Paulo, aqui, né, bom, é, o restante eu te mando por, por, por e-mail, já, já quero, então, parabenizar, Flávia Prano, Flávia Tône, né, esse trabalho maravilhoso, tá, espero que realmente seja publicado, nosso trabalho de referência, né, e fico realmente bastante feliz de, especialmente também, né, pela quantidade de ramificações possíveis a partir dele, né, o trabalho, ele é importante também por isso, né, que vai, as ramificações que eles, que eles podem ter, daí a gente pode pegar um ponto específico ali do seu trabalho, né, e ter essas ramificações todas, tá, então, parabéns, Flávia Prano, parabéns, Flávia Tône. Ok, Flávia Prano, você tem a palavra agora, por favor. Gilson, obrigada pela leitura super atenta, é, eu não sei se eu começo, vou começar pelo começo, quase comecei pelo fim, que tá mais fresco, né, as ideias, vamos lá, que foi tanta coisa, bom, primeiro lugar, Gilson, muito obrigado, não só pelo seu trabalho, né, pela sua generosidade, tô com uma mala de, de livros aqui sua, tá, que eu vou despachar pelo Uber Delivery, assim que terminar a defesa, né, tô dois anos desde a qualificação, os livros foram muito importantes, eu consegui comprar todos, foram super úteis, só não consegui comprar aquele do Sul, mas que também usei, você deve ter visto também, serviu lá pra, quando o Juan Rodrigues lá localizei, qual foi a música que ele tocou, por conta do livro, então foram super pertinentes, todas as suas colocações aqui, eu vou falar de algumas, né, só pra esclarecer o que eu pensei, mas certamente a folha e a sua, será levado em conta tudo, com certeza, você sabe que você, pra mim, é um irmão, assim, sua generosidade não tem fim, assim, eu acho, não tenho nem palavras mesmo, assim, vou parar antes que eu chore, então, assim, o método do canhoto, deixa eu ver, onde que eu comecei, não, comecei aqui, são três folhas, o consolidar parece que foi um consenso, né, até agora, tá, eu vou pensar aí, e eu não estava pensando realmente, que eu, até uma vez, eu até discuti isso com a Flávia, né, exatamente isso que você falou, Flávia, eu acho que nem tem, com circuito de violão até hoje, né, e aí a gente pensou, não, nós estamos pensando naqueles mecanismos lá, do Howard Becker, de consolidar as condições, né, e realmente, você tem toda a razão, assim, muitas partituras que eu peguei, nessa época de 30, elas têm o número 350, quando alguém vende uma partitura só de violão, o número 350 hoje, nunca, né, 350 partituras de violão, isso não existe, né, então talvez eu tenha que deixar um pouco mais claro, se for virar livro, tirar, né, eu acho, eu tinha pensado tirar essa consolidação, era mais a ideia de consolidar, não no sentido de fechar, como eu já falei do Humberto, mas no sentido de colocar aqueles elementos que faziam o mundo andar, né. Flávia, é só, talvez você, talvez, explicar um pouco mais, com um pouco mais de ênfase, o porquê você utilizou o termo, pode, pode, se dois já leram dessa maneira, já é suficiente para eu... talvez enfatizar o porquê de você utilizar o termo, esse termo. Já percebi. A foto do acervo, então vou ter que falar com o Gabriel, porque ele não reconheceu o próprio tio, né, porque eu perguntei para o tio avô, né, porque eu perguntei, ele falou, que eu falei para ele, esses dois violonistas, não só, eles são a cara um do outro, eles também devem ser irmãos, né, então ele tem até uma hipótese de quem é o flautista, que é um viriato, mas os dois violonistas, ele não localiza como sendo o tio avô dele, então vou até dar aí essa, levantar essa hipótese aí para ele, né, essas informações que eu tive, fui direto com ele mesmo, e não tinha nem achado a foto no site, ele que me ajudou a mandar, né, o da guerreótipo, da guerreótipo, da guerreótipo, sei lá, eu não falei, porque eu nunca sei onde vai o acento. A carta do canhoto, eu havia lido, né, mas eu acho que, eu até cito, né, que ele está, né, mas não citei a carta, muitas coisas não citei, Gilson, que estão no seu trabalho, né, então o texto do Leroy já puxando, eu falei, pô, o Gilson fez um artigo inteiro que tem o texto, será que eu cito na íntegra, né, fiquei naquela, não, prefiro citar o texto, né, quando falei do Leroy, falar que tem no teu artigo, até para gerar acesso no artigo, né, mas se eu pensar na publicação, eu teria pensado em tirar também os textos, não sei se vale a pena colocar os textos, uma coisa até para conversar, né. A questão dos ritmos, né, você tem toda razão, acho que tem que tirar os ritmos, não é reelaborar, era reelaborar as danças, né, usando ritmos locais, tal, não tem nada a ver com mudar os ritmos, não tem que reescrever. O que que eu achei? Ah, assinatura do Tárrega, bom, aí a gente vai ter que conversar eu, Humberto e Jefferson, porque a gente bateu com assinatura de Tárrega que a gente tinha e para nós não tinha nada a ver, né, a gente até achou que o Sinopoli havia sido enganado, então é um ponto aí para a gente use e colore, vamos fazer uma junta, né. Nossa, vamos fazer sim, eu até imprimi, eu até baixei na internet. Maravilha, aí eu já mudo isso aí, porque aí já redime o Sinopoli também, que o Sinopoli agiu de má fé, que eu acho difícil, né, o que a gente achou foi que o Sinopoli foi enrolado e comprou uma, mas se for, porque essa era um dos grandes achados, foi uma das grandes primeiras decepções que tivemos, eu, Jefferson e Humberto, né, poxa, não era, né, porque sempre se falava, tem lá uma assinatura do Tárrega, aí quando batemos e achamos, então há uma esperança. Pascoal Roque, legal, morreu em Cuba, maravilha, eu tenho um pouquinho, assim, de desconfiança que o Sávio fala, ah, o cara vai lá de Cuba, porque ele tinha muito interesse em construir, né, ele fez isso a vida inteira, uma narrativa que colocasse ele como o primeiro professor de instrumento, tanto é que ele tem lá as partituras do Alberto Baltar e não conta, né, fala que não tinha música erudita, então talvez uma, não, uma maneira, quando ele construiu a história dele, se não tivesse ninguém da escola europeia na pedaço, seria, né, já tinha aquela coisa que o Orozco ajudou em Cuba, essa outra informação que você trouxe, né, do Pascoal Roque, que morreu em Cuba, acho que pode ser por aí, mas vale, né, a nota de rodapé, com certeza, que me escapou essa informação que o Pascoal Roque morreu em Cuba. A questão do instrumento de malandro, só para deixar claro, não é a tentativa de barrar um discurso, mas a tentativa de colocar outros discursos em ação, né, porque eu entendo que sim, que o violão realmente, ele teve essa pecha até, muito tarde, né, de, mas não era a única narrativa, né, então, nesse sentido, ela se sobrepôs, né, às outras narrativas, e eu acho que é um dever nosso colocar as coisas, né, falar, ó, a narrativa predominante era essa, é essa até hoje, nunca ninguém vai apagar, mas, puxa, tinha outras coisas que estavam rolando juntos também, porque muita gente que a gente conversa hoje acha que só tinha aquela, né, aquela, não, o violão era de vagabundo, de repente ele virou não de vagabundo, né, então, essa coisa que a gente sabe que não existe nos processos aí, né, das práticas culturais, né, então é mais nesse sentido de desmistificar que ele só veio da plebe, e, ah, a coisa do circuito exterior, só para, antes que, o circuito dos violões, uma coisa também que eu gostaria de pontuar, que eu acho que não pontuei na, ali, mas é uma reflexão minha, esse grande movimento, né, que a gente teve aí, né, que foi onde eu parei a tese, e que tem experimentos na radiofonia, né, os violonistas tocando solo, gerou uma geração de pessoas tocando muito bem, assim, né, eles não tiveram local aqui quando foi na década de 40 para tocar solo com toda a indústria de mata, então você vai ver esses caras no exterior, e desenvolvendo outro tipo de linguagem, né, então coloca aí o Laurindo de Almeida, Luiz Mofan, a gente só volta a ter violonistas realmente depois, eu acho que é uma coisa de mercado de trabalho, olha, eles foram para sobreviver, me parece, né, isso é uma coisa que eu estou, pensamento que eu tive ao longo, nem, não é nada científico, mas parece que eles foram para lá para sobreviver, e para sobreviver, criaram outros tipos de linguagem, né, foram se adaptando ao gesto, tal, que era onde eles poderiam tocar, né, parece que tem uma geração perdida aí por conta dessa, dessa coisa que foi a indústria que tirou a possibilidade do violão solo, né. O método canhoto, legal, vou dar uma, uma diferenciada, também o 4.4 aí, o violão de ouro, acho que não ficou claro que era a fábrica do Pistorese, né, livro completo, ah, sim, o livro da, só um, apesar do livro ser completo, da Dijógio, ele não traz quase datas, né, então a gente fica também ali, eu muito conversei com o Ivan Pascoito, também que está tentando entrar aqui, está me mandando um WhatsApp, que estava tentando entrar, disso, né, a gente rastreando a data, ele pegando partitura com data para a gente saber onde foi, onde voltou, tal, então o livro tem muita coisa, mas às vezes a coisa da data, a coisa do Mário Pinheiro, na verdade eu não trouxe, foi você que me contou essa história aí, por isso que eu fui atrás também de Nova York, né, quem me falou foi você lá na qualificação, aí eu peguei, né, da Petita, né, que acho que até nesse livro aí do Jorge, eu tenho a informação ainda que foi a primeira do Brasil, né, eu tinha colocado na qualificação, e você me chamou a atenção para isso. Ótima coisa do Santos de la Maza, porque me escapou, né, na planilha lá do Denis, realmente tem Santos de la Maza pra caramba lá na planilha do C38, né, e eu não cruzei. Ainda bem que dá tempo de... O Leirós. Ah, sim, sobre o João Pernambuco, né, o que eu pensei, assim, quando eu analisei e senti a importância dele, mais do que o que o periódico traz, que traz muito sobre ele, e realmente é sobre a coisa do folclore e tal, foi a relação na rede de sociabilidades, né, que eu fui notando, por exemplo, a parceria dele com o Armando Neves, né, o fato dele tocar muito na radiofonia, né, tem até uma data que o Barrios está se apresentando no Municipal, ele está tocando solos na radiofonia, então, e toda aquela coisa que a gente sabe que o violão, aí o professor José Geraldo pode falar melhor, né, que o violão sai também desses conjuntos, né, da... a força, né, técnica expressiva do violão vem também desses conjuntos, e os conjuntos de inspiração sertaneja foram muito... ou caipira, né, foram muito fortes aqui, então, rastreando as sociabilidades, eu vi que o João Pernambuco estava sempre aqui, estava sempre tocando, e fez parceria, então, me parece do lado do... uma coisa que a gente pode rastrear, por isso quis abrir, é mais difícil de rastrear, sim, porque não está na cara, né, mas me parece que ele foi importante, por isso que eu quis, foi uma das coisas que eu discuti com o Humberto também, ele falou, meu, encara, né, põe aí e defenda, né, seu ponto de vista, né, então, claro que não é uma coisa muito óbvia, mas me parece, dentro dos processos que estabeleceram o violão, que ele foi muito importante, né, quando você pega as cartas lá do Avelino, lá que saiu o Avelino, mandando uma carta para ele, pedindo para ele mandar corda, então, parece um cara como o Levino, um cara de construção ali da... do ambiente, e de troca, né, muito grande, então, quis sim colocá-lo como um outro contraponto aí, a toda coisa do europeu, porque não está só no europeu, né, as duas coisas estão se movimentando ali, né, e o Leirós, depois a gente discute, se você acha que eu incluo, né, depois até vou fazer uma consulta aí com vocês, eu não incluí realmente, porque o artigo seu e do Castanha, né, esse é seu e do Castanha, né, traz os dois na íntegra, eu achei que era colocar, sobrepor informação aí, né, e tirar, foi só isso aí, então, não tenho como agradecer, e queria perguntar para você, para finalizar aqui, já que você emprestou toda a sua bibliografia, e um, não falei, mas um pendrive cheio de informações e tudo, se você tem esse livro aqui. Não, não tenho. Então, tá bom, então vou mandar junto de presente aí, como, como é que fala, uma taxa de aluguel pelos seus livros aqui. Deixa a gente ver melhor, Flávio. Eu não ouvi direito. Desculpa, é o facsimile do Diabo Cocho. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom? Pedi o gesto, só agradecer. Obrigado. Só um último dado, o Manuel Leirós, olha a coincidência, né, a gente já falou do Marisandrani, ele morreu em 1918, de gripe espanhola, da pandemia. Olha só, a senha, 103 anos atrás, porque ele foi um grande, um grande jornalista, né, ele nasceu no Porto, ele era português, escrevia pra cigarra, né, é uma pessoa que escrevia bem, né, e ele ter topado escrever um livro, um artigo sobre a história do violão, e a crítica dele foi interessante, né, é uma pena que, enfim, a pandemia lá pegou ele há 100 anos atrás, né, porque acho que ele teria bastante contribuído com esses artigos dele, né, enfim, só uma curiosidade, né, nessa questão. Parabéns, Flávio. Ok. Ok. Obrigada. Eu tenho um relógio de passarinho, o Humberto Amorim tem um filho, eu tenho, que faz barulho, eu tenho um relógio de passarinho, de vez em quando faz barulho aqui no meu, no meu microfone. Muito bem. Agradeço a participação do Gilson, muito obrigada, Gilson. Quero agora passar a palavra para o professor José Geraldo Vinci de Moraes, já agradecendo por ter aceitado o convite. Por favor, José Geraldo. E vem aí agora? Escuta? Ótimo. Sim, vemos e escutamos. Ótimo, vamos lá. Deixa eu acertar as coisas aqui. Vou colocar a tese. Peraí, Flávio, já devia ter feito isso, mas tudo bem. Fique, fique sossegada, não se preocupe. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro, então, agradecer a Flávia Pranda e a Flávia Tone pelo convite e manifestar aqui a minha satisfação, que não é meramente uma formalidade, eu sempre faço questão de dizer isso para a Flávia, porque é sempre muito talento para as duas Flávias, na verdade, mas a Flávia Tone já me escutou dizer isso várias vezes, não é mera formalidade, é sempre uma satisfação participar das bancas dela e do pessoal da ECA, do IEB, porque sempre é muito enriquecedor, sempre é muito arejado, sai um pouco daquelas, dos nossos escaninhos, e que geralmente a gente está fechado, né? E além disso, porque as duas são amigas, enfim, então é sempre com muita alegria que eu participo dessas bancas, e agora especificamente a da Flávia Pranda. Bom, eu queria dizer que também, de uma certa maneira, a alegria é dupla, porque eu acompanhei à distância esse trabalho da Flávia, né? Enfim, por atividades aí ligadas ao tema dela, e fez com que eu fosse acompanhando o trabalho, mesmo que à distância, ajudando aqui ou ali, mesmo que à distância, e também acompanhando, quando ela acompanhou meus cursos na pós, enfim, as conversas que se estabeleciam ali, ou na sala de aula, ou nos corredores, sempre permitiram que eu acompanhasse, então, a distância, essa pesquisa, tá? E a terceira alegria, sem dúvida nenhuma, é participar de uma banca com músicos, né? Do gabarito, do Edelto, do Gilson, e do Humberto Amorim, e de fato isso só me, só me dá alegria também. E, sabendo que os três provavelmente iam atacar mais na perspectiva que eles atacaram, né? Eu acho que a minha contribuição aqui está mais relacionada a fazer uma, talvez, uma análise um pouco mais abrangente do seu trabalho, né? Na certeza de que eles entrariam nessas questões mais minuciosas do instrumento, das práticas, né? dos agentes e sujeitos envolvidos no seu trabalho, né? Então, eu pensando nisso, eu considerei que talvez fosse mais razoável eu fazer uma admissão em duas direções, tá? Uma da forma, porque me impressionou muito a estrutura organizativa do seu trabalho, e depois, na sequência, no conteúdo, espero que dê tempo para tratar das duas questões, porque há uma abundância virtuosa desses dois elementos no seu trabalho, né? Isso já aponta para uma direção de que, enfim, a satisfação de ver o seu trabalho foi enorme, né? E aí eu comumo da ideia já do Gilson, que, de fato, fazendo os acertos aqui ou ali, é uma obra que certamente deverá ser publicada, e todo o esforço que você fizer nessa direção será bom para todo mundo, e se a recomendação da banca nesse sentido ajuda, eu acho, compartilho com o Gilson que a gente deveria fazer isso, sem dúvida nenhuma, com os acertos que todos aqui estão indicando, porque a sua obra vai ser uma referência, já é, né? Como uma tese de doutorado, já é uma referência, como disse o professor Humberto Amorim, é uma tese de referência que as pessoas vão procurar para consultar, sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Então, se puder ampliar esse horizonte, né? Bibliográfico, dá uma maior amplitude no universo rarefeito, né? Como os estudos bibliográficos sobre o violão, né? Como publicação, eu acho que isso vai ser uma conquista imensa para todos nós, tá? Então, dito isso, eu vou fazer a minha missão nessas duas direções, mas muitas vezes elas vão se manter diálogo, né? Mas eu vou procurar fazê-las de maneira, o nosso bom entendimento de uma maneira separada, embora as comunicantes na medida que eu for comentando, tá? Então, com relação à forma, me impressionou muito, viu, Flávia, a organização do seu trabalho, do ponto de... E por que que eu vou falar as coisas que direi na sequência? Porque seu trabalho é um trabalho historiográfico, quer dizer, é um trabalho musicológico, né? Mas é um trabalho que tem pretensões historiográficas, claramente, né? Não só de uma historiografia da música, mas de um trabalho de historiografia, da cultura, e especificamente uma historiografia da cultura musical. isso é que explica a minha presença aqui, tá? É uma perspectiva que me agrada muito, né? Porque ela... Essa perspectiva procura retirar o mundo da música do universo, que deve ser tratado, mas do universo que o explica internamente, somente, né? Quando extrapola um pouco este... Um pouco não, quando extrapola este universo, me agrada muito, porque procura colocar, então, a música como... Também na dinâmica da produção cultural. E dos seus lianes com o universo social, político, econômico e tal. Você tenta, de diversas formas, estabelecer essas relações aqui ou ali, com mais sucesso, com menos sucesso, como é normal, né? Bom, então, nesse sentido, como tem uma perspectiva historiográfica muito acentuada, né? Eu queria tocar em dois assuntos importantes do trabalho historiográfico, é como é que a gente manipula o tempo. Quer dizer, tanto na dinâmica diacrônica como na sincrônica, você realmente faz um belo trabalho, né? Você, na diacronia, estabelece um tempo muito determinado. Isso é importante, né? Um trabalho de pesquisa. Quer dizer, você foi bem orientado nesse sentido, certamente. Quer dizer, você tem um tempo bem determinado e você, na sua apresentação, até comentou sobre, agora não me recordo, foi na apresentação ou em alguma resposta, em que você falou, ah, a Flávia disse, vamos um pouco mais atrás para avaliar o que tem antes disso e tal. então, quer dizer, vocês estavam muito preocupados com essa dinâmica temporal, né? Mas, mesmo assim, não caíram naquele vício de, então, vamos indo lá atrás, vamos ir lá, e chegamos a Noé, né? Como eu costumo dizer. Não, vocês recorrem ao período do século XIX, né? Mas, a gente sente muito isso que você explicitou, quer dizer, há um sentido de o que havia um pouco antes para exatamente iluminar aquilo que interessa a você, ao seu trabalho, né? Que é o final do século XIX, né? E chegando no século XX, né? Quer dizer, claro, porque esse é um período da história do país e da cidade especificamente, é muito importante, de crise, de transformação, e esses momentos, essa dinâmica, né? De transformações, elas são, e de crise, né? São muito importantes para a gente exatamente perceber o que tinha antes, o que está se estabelecendo naquele momento e o que aponta para o futuro, né? Por isso que, geralmente, a gente vai nesses momentos, e você faz isso muito bem, e determina a década de 30 como o seu período de periodização, né? E deixa isso claro, porque ali se estabelece, se constrói um outro momento diferente daquele, daquela dinâmica do final do XIX, do início do XX, década de 10, década de 20, e aí os anos 30, com a radiofonia, como você diz, né? E o desenvolvimento tremendo da indústria fonográfica se estabelece em outro universo da cultura musical, do espetáculo, etc, etc. Então, quer dizer, você justifica muito bem o seu recorte temporal, o seu objeto está muito determinado, parabéns, isso é o que a gente espera de uma boa tese de doutorado, né? Eu faço questão de ressaltar isso, porque nem sempre a gente encontra esse tipo de coisa, mesmo nos trabalhos historiográficos, né? Sempre essa dinâmica temporal é muito atrapalhada, tal. Então, Bárbara, eu faço questão de ressaltar isso, e aí entra uma outra questão, que quando a gente trata da diacronia, quer dizer, o que a gente vai contar na linearidade, o que a gente vai explicitar na linearidade, a narrativa é fundamental. E aí a sua narrativa é clara, é fluida, né? Enfim, embora tenha problemas que eu vou colocar, porque está relacionado ao conteúdo, tá? Bom, se a diacronia está resolvida, a sincronia também, quer dizer, as coisas que, e aí é a riqueza do seu trabalho maior ainda, né? Porque a sincronia também está estabelecida, quer dizer, as formas organizativas, o tal circuito que você coloca, e diferente do Gilson, eu gosto da ideia de circuito, né? E aí, compartilhando com ele, eu não gosto da ideia da consolidação, né? O que você nos mostrou na formação, no seu trabalho, é a formação, quer dizer, então, é uma dinâmica de transformação, né? Cheia de idas e vindas, né? De percalços, de obstáculos, de sucessos, enfim, é um processo de formação, não de consolidação, deste circuito. Aí, eu acho que sua resposta foi feliz nesse sentido, quer dizer, não é o circuito musical estrito, e aí sim o Gilson teria razão, né? Mas o circuito cultural e social que se estabelece, que dá explicação a essa dinâmica do violão, né? Da cultura violonística, da prática violonística na cidade de São Paulo. Isso tem muito a ver com o Becker, claro, né? Quer dizer, ele pensa muito nessa formação dos circuitos, dos sujeitos, dos vários elementos, então, acho que é por aí. De qualquer maneira, já é o terceiro arguidor que toca nessa questão, então, já que você não pode mudar o título, Talvez, da introdução, né? Você apenas esclareça isso. Ah, ideia aqui, o circuito, a ideia aqui, da consolidação, enfim, tá? Bom, mas de qualquer maneira você apresenta aí uma riqueza imensa, né? Nessa perspectiva de uma formação desta cultura musical, né? Na cidade, no novo mundo urbano, né? Você traz elementos por meio da música para que a gente perceba, e o futuro leitor também, né? Que a gente percebe uma cultura urbana nova, moderna, sendo criada, a riqueza imensa, você conta isso, né? De uma maneira muito, muito rica do ponto de vista informativo, né? E muito rica do ponto de vista da narrativa. Então, a gente vê este mundo moderno sendo criado por meio das práticas e das tradições violonísticas e informação na cidade, né? Isso é de uma riqueza imensa, viu, Flávio? Quer dizer, você faz da música esse instrumento para a gente entender a modernidade, o mundo moderno, no mundo urbano, a informação. E aí, quer dizer, você não fica só na cidade, você procura estabelecer outras relações, como já foi dito aqui, com o cenário nacional, com o cenário internacional, este circuito, né? que se estabelece aí sim no circuito das práticas pessoais, né? Entre esses sujeitos, né? Então, você vai formando isso para a gente, este quadro, este processo, esta dinâmica, não esta consolidação, esta dinâmica toda, né? Na sua, na sua, na sua riqueza vital das experiências dos homens do passado, passado, né? Então, você não está falando só da música, você está falando como essas pessoas também experimentaram o passado naquele período e como é que elas experimentaram a música, né? É por isso que você fala do circuito e o circuito pensado como uma rede de sociabilidade, julgo eu, né? Você quer discutir não só a rede musical, mas a rede cultural e social que se estabelece. Então, você, eu costumo dizer que você faz uma historiografia musical de carne e osso, né? Não simplesmente os gêneros, né? Uma música platônica das esferas, não há problema nenhum discutir isso, mas, de qualquer maneira, é um tipo de historiografia que me agrada, porque, quer dizer, carne e osso, né? Não é conceitualmente um gênero musical, não é o estabelecimento teórico de um gênio, né? Enfim, mas, assim, como é que essas experiências são vividas ou foram vividas no passado, isso, enfim, você, o seu trabalho é rico e minucioso, né? Muito minucioso na explicitação deste mundo. Então, parabéns, nesse sentido, a você e a sua orientadora, de fato, que foram muito cuidadosos e se percebe essa preocupação. como é que a gente penetra neste mundo do passado? De novo, o discurso de historiador, você precisa de documentação, né? E aí, de fato, você mostra uma vasta documentação, né? De encher os olhos novamente, né? partituras impressas, manuscritas, registro fonográfico, a iconografia, a imprensa. Então, você vai associando todos esses elementos, né? De uma maneira muito, muito virtuosa, né? Você consegue estabelecer os links, né? As ligações da produção de partitura com a produção fonográfica, com a imprensa periódica, há uma riqueza iconográfica muito grande, eu ia deixar para depois, mas eu já faço esse comentário agora, né? Sobre a iconografia, porque me impressionou muito, positivamente, o volume iconográfico do seu trabalho, né? E aí, você vai lembrar um pouco da conversa que a gente teve para, das coisas que você andou escrevendo para mim, aí, né? Uma demanda minha, que, embora ela seja muito volumosa e muito enriquecedora, eu continuei, eu continuo, vou contar lá como naquele capítulo que você escreveu, eu achei que ela, basicamente, funciona aqui como ilustração, tá? Quer dizer, na maior parte das vezes, ela serve como, tem um caráter ilustrativo, ótimo, excelente, é bacana, você vê lá a charge, né? do diabo coxo, né? Não tem problema nenhum, acho bacana, ver um trecho do Correio Paulistano de 1896, também, não vejo problema nenhum. Só que, muitas vezes, você deixa de utilizar, ou, na maior parte das vezes, você deixou de utilizar, ao contrário do que você fez com as partituras, com a imprensa e tal, de uma maneira produtiva para o seu trabalho, tá? e criativa. Eu tinha anotado vários, vários trechos, perdão, várias iconografias que você faz isso, né? Mas eu achei ótimo, porque você apresentou uma, eu acho que a da página 47, exatamente, né? São várias, viu, Flávio? Eu depois posso até anotar, ou a gente pode até sentar um momento, sentar à distância, e a gente, e conversando sobre isso, porque, porque a iconografia, e existe uma área da musicologia que é a iconografia musical, mas que geralmente é tratada lá, Período medieval, né? No renascimento, pelas dificuldades e tal, e depois disso, quer dizer, a gente esquece um pouco, mas não, quer dizer, quando tem uma foto lá dos sertanejos, na apresentação do, do Washington Luís, se eu não me engano, tá lá na página 153, é uma riqueza imensa você entrar nos detalhes ali, penetrar naquele mundo, né? Você vai tirar coisas bacanas, como a que você apresentou na sua apresentação, dessa, dessa, foto da página 47, que foi aí comentada pelo Gil, se vocês entraram aí numa discussão de quem é quem ou não é quem, esse é um elemento importante, né? Mas veja, na sua apresentação, você apresentou um elemento mais rico ainda, que não está no seu trabalho. Veja lá as cravelhas, né? A questão técnica, tecnológica, quer dizer, a tarraxa, a cravelha, você mostra ali, eu fui até depois, eu falei, será que ela, eu não me recordo se isso está no texto, não está, eu estava aqui pesquisando, né? Então, são detalhes importantes, a questão técnica, tecnológica do instrumento é importante, né? Você olhar com cuidado o selo do disco, é importante mostrar isso para o leitor, né? Porque geralmente você, a gente pensa que no original, se você tem o original, é mais visível do que para a gente que está olhando a distância. Então, não é por mero detalhe, viu, Flávio? Quer dizer, é fazer dele um documento, com uma imprensa, com uma partitura e tirar a riqueza dele e não só dizer, olha, que bacana, né? A posição, a posição dos, a ergonometria dos músicos, quer dizer, o jeito que pega o violão, em nenhum momento eu, você cita isso numa passagem mais ao fim, mas não usa a iconografia para discutir isso, quer dizer, tem a ver, não tem a ver, colocar aqui, colocar aqui, tocar de pé, aquele, 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 violão. Diametofone, diametofone. Isso tudo é importante, porque você lê o externo e você sabe que essas questões técnicas, sonoras, estavam muito em jogo nesse momento, né? Então, talvez valesse a pena. Então, esse já é uma questão que eu ia apresentar mais para frente, mas já fica aqui registrado. Ô, Flávia, Tony, eu não anotei aqui a hora que eu comecei a falar, então, você, por favor, se eu me alongar, você, por favor, me lembre, tá? Bom, falando da questão da forma, ou, perdão, estamos falando aqui da questão temporal, da documentação e resta falar aqui antes de entrar no conteúdo, mas já abrindo portas para falar do conteúdo, que é a questão da bibliografia, tá? Então, você tem aí uma vasta bibliografia, sem dúvida nenhuma, né, uma atualizada, né, bastante diversificada, e você vê a riqueza aí na troca de conversas que você estava estabelecendo com o Gilson e com o Berto Almorim, né, o seu artigo, ali naquele texto, quer dizer, você mobilizou uma bibliografia específica, muito, muito rica, muito importante, e também uma bibliografia mais ampla sobre a cidade de São Paulo, a gente percebe ali, e teórica também, e você mobiliza, sobretudo, o Becker, o Canclino, o Sterner, é o que a gente percebe que, de uma maneira geral, são os teóricos que te orientam mais, né, e tem tudo a ver, quer dizer, o Becker falando daquela formação do mundo das artes, aquele circuito, ele é muito rico nesse sentido, né, de dar essa materialidade, né, essa tangibilidade que eu falava de carne e osso, né, como é que isso vai sendo construído, e você segue um pouco as orientações dele, assim, nessa direção, né, a imprensa, né, o impresso, enfim, o Canclino, em relação a essas questões do hibridismo, sem dúvida nenhuma, e o Sterner, com as questões do, da formação desse universo sonoro, enfim, dessas discussões ligadas à tecnologia, ao universo da escuta, do som, etc., para muito além da música. O universo do Sterner é muito mais o universo sonoro do que estritamente o musical, enfim, são três teóricos, vejam só, nenhum que trata especificamente da música, né, se é bom no certo sentido, e cria problema para você também, com relação ao conteúdo, né, então, aí eu já entro um pouco nas, nessas questões do conteúdo, dizendo assim, eu entendo que o trabalho tenha ficado desta maneira, acho justificado, acho que, é, que, em razão da, rara, isso é um assunto raro ainda, né, apesar dos, dos trabalhos, dos precursores do Paulo, do Gil, etc, é, é, mas eu achei que, em certos momentos, ele ficou muito descritivo, viu, Flávio, né, quer dizer, você estava muito preocupada com esses detalhes, com os detalhismos, de, um pouco dessa percepção que a gente diz de uma historiografia mais tradicional, de preencher lacunas, sabe, quer dizer, que é falha aqui, falha ali, então sempre é importante o detalhezinho, sempre é importante colocar os elementos, eu entendo isso, alguém tem que fazer isso, né, é, mas eu acho que, muitas vezes, o trabalho ficou muito descritivo, tá, quer dizer, você poderia ter utilizado uma, uma, uma forma narrativa em que, é, talvez a descrição mais excessiva tivesse na nota, né, pra tornar o, não sei, escreve bem, pra tornar o, o texto mais, menos, menos cheio de obstáculos, né, não sei se eu, me faço entender, porque quando a gente vai entrando na descrição muito, muito detalhada, ele vai criando pequenos obstáculos, que a gente tem que registrar isso tudo na cabeça, e a gente vai perdendo a riqueza que tem o seu trabalho, que é exatamente esse, esse panorama mais abrangente, em que a prática e o circuito violonístico se apresentam. Eu entendo esse eruditismo, né, de você chegar no detalhe, que dia que foi gravado, que é preciso que seja feito isso, mas às vezes eu fico pensando se não é melhor encontrar uma forma narrativa e que isso esteja presente em algum momento num apêndice, numa nota, e que o texto seja um texto mais suave, que não se perca essa noção da riqueza que o seu trabalho tem. Então, muitas vezes eu me senti eu, então, em tese seria um leitor qualificado como nós aqui, no sentido de conhecemos o período, conhecemos os atores, conhecemos os sujeitos, entendeu? Qualificado nesse sentido. Então, penso que para o leitor isso também vai ficar um pouco pesado, entendeu? Cheio de obstáculos, né, se perdendo nesses detalhes, mas, enfim, isso é só uma, talvez seja uma implicância minha também, mais minha do que uma implicação do trabalho, né, tá? E aí, também isso tem muito a ver, Flávia, talvez, com uma dificuldade que você teve de ligar todos esses detalhes, todos os elementos da sincronia e da diacronia em questões teóricas um pouco mais abrangentes, que talvez resolvesse essa discussão sua sem que você entrasse no detalhismo do texto, poderia estar, insisto, ou tem que estar numa nota de rodapé, num apêndice, alguma coisa assim, né, porque você insinua questões muito bacanas, como de circularidade, de, né, e a ideia da circularidade tem a ver com a ideia do circuito, né, então, como é que essas atividades todas circulavam, né, e como isso às vezes é muito aleatório, a gente procura dar uma racionalidade, mas, enfim, é uma conversa, né, na coxia ou no bar, na troca de uma, né, de uma partitura no café, né, essas coisas vão se estabelecendo como é a nossa vida, a sua vida, da Flávia, do Gilson, né, do Edelto, né, essas coisas vão acontecendo sem, às vezes, muita explicação racional, né, então, essa circularidade desse universo, você tenta mostrar nas experiências vitais, nas experiências de vida desse sujeito, mas muitas vezes se perde nessas, exatamente nessas, nesses detalhismos, tá? Você fala muito dessas mediações, das intermediações culturais, entre cultura erudita e cultura popular, e aí o violão é um instrumento de excelência para a gente tocar nisso, né, e aí você tenta trabalhar com isso, os circuitos e as redes, como eu já disse, né, as redes sociais e pessoais que se estabelecem, é bacana isso, né, você faz aí as suas tabelinhas nesse sentido, eu gosto dessas coisas, adorei a tabela que você fez do, aí no final na apresentação, né, daqueles, os dois tempos correndo, isso tudo é muito bacana, né, enriquece muito trabalho e esclarece, né, mas então, esses fundamentos teóricos ficaram um pouco desenchabidos diante da riqueza do material que você foi, que você foi recolhendo, que você foi nos apresentando, porque, na verdade, você fica com o Becker, com o Plano Clínico externo, geralmente, para explicar isso tudo, né, então, muitas vezes, isso te amarrou, né, às vezes, o fundamento teórico é importante para que exatamente você deixe essas questões do detalhismo, né, em favor de uma discussão um pouco mais abrangente, né, por exemplo, enfim, isso é só para a gente conversar, para dar um pouco mais de estofo, né, para a nossa discussão e na nossa conversa, você conhece bem os estudos do som, né, para além do externo, a gente não vê, eu sei que você leu, mas a gente não vê na bibliografia, né, na sua discussão, na sua discussão ao longo do texto, né, isso às vezes ajuda a gente nos apresentar essa percepção muito mais abrangente. Quando você fala do Becker aí com esses circuitos, essas redes, a antropologia trabalha muito com isso, para além do Becker, né, da sociologia do Becker, então, talvez, olha, sinceramente, eu lia o seu trabalho e falei, pô, isso aqui devia ter o Simmel, sabe, porque o sociólogo alemão, né, você fala lá do Walter Becker, cita ali o Adorno, mas o Becker, o Simmel é extraordinário por esse seu tipo de trabalho, sabe, porque ele fala desses circuitos, dessas relações em salão, do mundo urbano, dessa concreção do mundo urbano, dessa loucura, ele é o cara da sociabilidade, né, não é essa discutir, essa ideia de sociabilidade, né, então, senti realmente uma, talvez, essa discussão um pouco mais abrangente, né, a história cultural fala muito dessa coisa de sociabilidade, né, e a gente conversou sobre isso lá no meu curso, né, a história cultural, essa coisa do urbano, do moderno, né, ela não trata da música, mas a literatura era muito rica em tentar entender essas questões que você apresenta, né, o Sertor, você fala, eu usei o Sertor na questão da narrativa, ótimo, isso aí, o Sertor também tem uma questão muito rica nessas questões de circularidade, de mediação de cultura popular ou de culturas populares, né, que poderiam ter te ajudar um pouco mais nesse sentido. Agora, veja, isso aqui é só para a gente conversar, né, não é que isso talvez, talvez isso tudo te desse elementos, né, que pudessem associar esses vários, essa riqueza, né, esse ouro puro que você tem aí, entendeu, e que você levantou, que é ouro puro, né, pudesse, então, amalgamar isso tudo e evitar-se, talvez, essas, muitas vezes, essa, esse sentido descritivo aqui ou ali, não é a tese inteira, sem dúvida nenhuma, que cria um pouco de dificuldade, às vezes, da nossa leitura, e aí, sim, é o prejuízo, e de entendimento também, entendeu, a gente fica naquelas minúcias, aquilo vai criando uma sensação e vai perdendo a riqueza desse seu trabalho aí. Agora, veja, isso é só para que a gente converse, não é nada que tenha criado problemas para o trabalho, é o contrário, é um trabalho que cria esse tipo de discussão, ótimo, a ideia é exatamente essa, mostra a riqueza, mas eu insisto de que isso aqui, o seu trabalho que você apresentou, vai se tornar, sem dúvida, uma referência para a história da cultura musical, do mundo moderno, para a história da cultura musical na cidade de São Paulo, e para a história da cultura do violão, não tenho dúvida nenhuma. Então, o que eu tenho a dizer a você, eu te parabenizar, e você e a Flávia, pelo trabalho realmente muito, muito volumoso, no sentido material, 400 páginas, mas também muito volumoso na riqueza interpretativa, documental, narrativa, etc., que você nos apresenta. Então, parabéns a você e também a sua charaí orientadora, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Zé Gerardo, pela análise, sempre uma análise super profunda, muito cuidadosa, muito respeitosa também, obrigada. Passo a palavra para a Flávia Pranto, por favor. Zé, obrigada, viu, pela leitura, fico super feliz que você tenha anotado, porque você sabe que você é minha inspiração aí na narrativa, né? Se você viu alguma qualidade aí, foi imitativa. Na questão aí, só vou fazer alguns comentários, mas eu concordo com tudo. Na ilustração, você tem toda a razão, a gente já tinha passado por isso, né? E é uma coisa que eu realmente deixei passar em outras, né, coisas, até isso é uma conversa que eu tive muito com Humberto também, né, de esmiostar, né, as partituras e tudo, e a ilustração realmente não entrou aí como um documento muito explorado, né, é uma coisa que dá para melhorar certamente. É... Fazer essa leitura, né, a gente já tem feito exercício realmente no texto lá que fiz para o capítulo, mas não ficou introjetado, é um... agradeço aí a colocação. Bom, a questão das minúcias, né, acho que aí certamente você tem razão, eu fui tentando provar, né, por A mais B ali, juntar as coisas, e realmente numa segunda leitura, que é óbvio que eu não fiz depois que eu entreguei, né, só li um pouquinho, mas agora, contudo, vou voltar a ler e certamente eu vou achar isso com mais... com mais ênfase, né, mas eu já havia percebido um passão, assim, e às vezes é muito difícil você dosar, né, o que que é que eu posso supor, né, que está explicado, e o que que eu tenho que explicar muito, né, então isso é uma coisa que eu ainda preciso realmente aprender a... mas tenho bons professores aí. A coisa dos referenciais teóricos, também acho que você tem razão, ainda tenho alguma dificuldade em manejar, embora tenha me sentido bem à vontade com o Becker, e consertou na questão da narrativa, aí me apoiou muito, né, sempre... e também em referência ao curso que fiz com você. Tentei ir um pouco por Gilberto Velho, né, como é também a coisa do Becker, né, que eles tiveram essa ligação, e ele fala muito das redes, eu tentei, mas realmente não me senti perdida, mas eu acho que essa sua leitura, agora eu lembrando de como escrevi, eu acho que teria, assim, me ajudado mais, né, do que esses referenciais chegaram a me ajudar bastante, assim. Uma coisa da consultação, né, óbvio que eu vou ter que rever aí, e gostei aí já das dinâmicas e a formação, e a dinâmica já me ajuda a ter uma pista para onde ir, né. Eu acho que é mais ou menos é isso. Desculpa, Flávia, porque, veja, o Humberto e o Gilson disseram coisas semelhantes, né, então, o seu trabalho é uma dinâmica, é uma riqueza, né, em formação, né, e não em consolidação. Perfeito. Não tenho muito a comentar, não, só depois vou pedir ajuda aí para fazer essas revisões aí, esse encontro virtual aí, eu te enche o saco um pouco. Ótimo, é um prazer. Obrigado, Zé, pela leitura, por tudo, por tudo mesmo, assim. Cair lá, né, na história, para a gente que é da música, é uma aventura, né, o Zé é super acolhedor aí, foi muito rico, né, para mim, ajudou muito a aprofundar aquilo que eu consegui aprofundar, e que não consegui, a gente vai correr atrás. Então. Muito obrigado. Obrigada, Zé. Agora eu vou passar a palavra para o Edelton, por favor. Ok. Você está me ouvindo aí? Sim. Ok. Sim. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, não é? Eu fui orientador da Flávia no mestrado, que ela desenvolveu um trabalho sobre o óton saleiro, eu ainda como um orientador muito inexperiente, não é? e creio que também ela, também dando os primeiros passos, né, como estudos acadêmicos de pós-graduação. Acho que esse é um ponto interessante, um momento interessante também para você refazer o seu trabalho do saleiro e buscar também uma publicação, não é? Eu creio que nesse estágio que você se encontra, você iria construir, não é? a obra do saleiro por outros meios, não é? Pela experiência que você adquiriu nesse tempo todo aí, não é? Porque faz bastante tempo entre o seu mestrado e agora, não é? Enfim, bom, eu não sou muito do mundo desse violão, não é? Eu estou mais deslocado na produção da música do Brasil, em cima do Villa-Lobos, em cima dos compositores que começam a partir da década de 40 a escrever para o violão, Guarnieri, Guerra Peixe, etc, etc. É claro que a gente sempre fica muito curioso em saber o que que aconteceu antes, não é? A gente, as minhas poucas referências eram o Américo Jacomino e o Garoto, não é? E coisas que a gente vai lendo, não é? Por exemplo, o século XIX, o verbete do dicionário da música folclórica erudita, não é? O verbete da impressão de música no Brasil que eu olhei lá que tinha o método do carcasse editado pelo, acho que é o La Forge, se não me engano, e também notícias de métodos de violão que apareceram no Brasil. Era a única coisa que eu conhecia, que eu sabia desse período, não é? Então, essas... Esse estudo, eu acho que está começando a ser desenvolvido mais recentemente através dos trabalhos do Humberto, da Marcia Taborda, que exploram muito a produção do Rio de Janeiro, a história do violão no Rio de Janeiro e tudo mais. E estou vendo que você está abrindo agora o leque. Então, a leitura do seu trabalho, que é realmente um trabalho de grande fôlego, eu fiquei muito perdido pela quantidade de informação que tinha. Então, a minha leitura foi um tanto conturbada, porque eu comecei a... Eu lia e depois tinha que voltar, porque eu procurava ligar umas informações com as outras. Então, nesses últimos dias, nesses últimos três dias, eu sentei e falei, não, eu preciso ter uma... fazer alguma coisa para que eu domine um pouco mais o todo desse texto enorme, cheio de novidades para mim, totalmente cheio de novidades. Então, eu acabei de mandar para vocês um rascunho de uma cronologia que não está completo. Eu não cheguei a concluir. E eu acho que isso deve ser concluído pela Flávia, se ela achar... Se ela achar... Pelas duas Flávias, se elas acharem pertinente. Já que você já fez esses dois quadros, coloridos, sobre a linha do tempo. Eu fiz uma outra linha do tempo aí, no caso, para que eu conseguisse absorver o todo dele. Mas, infelizmente, eu não consegui chegar até o final, mas ele está mais ou menos aí. Então, vindo agora para o texto, deixa eu ver aqui... algumas pequenas coisas, depois eu vou levantar algumas questões. Por exemplo, página 44, está Maximiano, mas depois aparece Maximiliano. Não é? Algo para olhar. Depois... Vocês estão me ouvindo? Sim, estou. Ah, ok. Então, depois, na 51, eu acho que está faltando alguma coisa aí no Dionísio. Está Dionísio, Granados, depois, né? Seria, acho que é Dionísio Aguado. Posso imaginar que seja Dionísio Aguado. é um Granados mesmo, viu? É um Granados mesmo? É um Dionísio Granado. É um outro cara. Também achei estranho. Não é? Bom, em relação ao autógrafo do Tárrega, eu desconfio que seja original. Porque eu tenho aqui a biografia oficial do Tárrega, do Adrián Rios, que é recente, publicada em 2002. E tem várias, várias reproduções, várias fotografias e documentos que têm a assinatura do Tárrega. Eu tenho, pelo menos, uma meia dúzia de assinaturas do Tárrega e tenho também uma... na publicação das obras completas do Tárrega, do Melkor Rodrigues, aqui no terceiro volume, eu tenho uma assinatura muito clara aquela coisa que a gente precisa olhar. Porque acho que seria uma... uma descoberta interessante, uma descoberta importante, como já... vocês já mencionaram. Não é? Em relação ao... ao... ao Giorosco e ao Tobosso, Martínez Tobosso, do Martínez Tobosso, eu tenho uma foto dele aqui, que depois pode ser comparada com a... com a que tem no trabalho, que é bem interessante. Mas eles são exatamente contemporâneos do Tárrega. Eu não sei se... pelo fato de eles terem viajado para o Brasil, não é? Bom, tiveram contato com o Tárrega, fizeram concertos juntos com o Tárrega, como você aponta. e não sei exatamente se eles assimilaram a escola do Tárrega como um todo, já que as coisas de escola do Tárrega são muito vagas. Enfim. E é interessante que os espanhóis trazem para cá os instrumentos que são da base que tem a base do Torres. Ou propriamente instrumento de Torres ou então da escola de Madrid que tinha como base as ideias do Torres de construção. Tanto é que essa fotografia do Toboso que eu tenho aqui é com violão Torres. me chama atenção das estratégias dos violonistas estrangeiros quando vieram ao Brasil. É muito curioso que eles para terem uma boa aceitação aqui eu tenho a impressão que eles gostavam muito de pegar as composições dos brasileiros. Não é? Então a gente vê não é à toa que a gente vê elaborações de fantasia sobre o Guarani que o Toboso e o Orozco fizeram. O fato da Maria Luiz Anido fazer os arranjos da música do Caturo da Paixão Cearense e posteriormente esses arranjos foram editados. Ontem ao Luar por exemplo e do Barrios da grande quantidade de música brasileira que ele tocava. incluindo a obra do Baltar incluindo as suas composições em estilo brasileiro sendo que o Machixe tem um trecho que me parece que é uma cópia de um pedaço de uma peça do Jacomino uma sequência de baixos ali. O caso do Levino da Conceição que é um caso estranho da Tarantela. O Barrios tem duas gravações como você menciona mas o Barrios se apropriou da obra e apresentava com a obra como se fosse dele. é algo que está registrado nos livros do Stover que eu acho um suspeito porque o Stover nunca critica o Barrios ele põe sempre o Barrios acima de tudo e acima de todos mas enfim o Barrios se apropriou da Tarantela do Levino da Conceição se bem que não é está um pouquinho fora do assunto aqui do trabalho mas acho que é interessante essa menção quem mais? Então tem essas estratégias outra coisa eu acho também que esses violonistas estrangeiros tiveram apoio das colônias da colônia espanhola ou coisas deve ter alguma coisa nesse sentido o Barrios no caso do Barrios por ser paraguaio a gente vê que ele teve uma certa dificuldade no início das primeiras apresentações do Brasil ou pelo menos aqui em São Paulo de ter uma boa divulgação no seu trabalho e aquela coisa que o Stover levanta no seu livro sobre o fato dele ser um descendente de indígenas de ter uma cara de índio que naquela época talvez assustasse um pouco as pessoas pelo menos da Argentina ele foi muito atacado pelo fato de vir de uma camada menos favorecida e de tocar com cordas de aço por exemplo depois então eu tenho isso outra coisa que me chama atenção é a aprovação e a reprovação do violão no ambiente você tem os dois capítulos interessantes que o violão entra aí como um assunto policial e como o Gilson já falou também sobre a literatura ao redor da situação do violão que aparece na literatura eu aqui coloco também os capitães de areia eu acho do do escritor baiano lá o Jorge Amado que relaciona o violão com o comunismo violonista geralmente é comunista vamos dizer assim aparece lá no capitães de areia é bem bem curioso essa mas por outro lado a gente vê não é nesse texto que eu no texto que eu mandei para vocês aí o momento lá por 1920 1930 não é uma um cultivo do violão não é no público pelo público feminino que é muito curioso não é que também acontece no Rio de Janeiro como a gente vê na revista o violão não é deixa eu ver se eu acho aqui ficou meio confuso aqui para mim mas mas tem né que é um momento em que há uma grande uma grande né mulheres cantoras com seus violões saíram dos salões invadiram os palcos inaugurando uma linha de cantoras folclóricas em uma época em que os homens atuavam entre 1920 e 1930 em relação ainda a aprovação e a reprovação do violão a gente vê por exemplo por que que essas obras para violão foram editadas para piano obviamente tem o fato da formação dos violonistas né como você falou Flávia no começo da sua apresentação tem a coisa da transmissão oral não é mas por exemplo muitas das peças que você menciona elas foram publicadas primeiro como como para piano então essa 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 música não passava desapercebido não é pelas classes mais elevadas não é por isso foram publicadas para piano então a gente tem aí uma claro o conceito de reprovação que é uma coisa geral mas a gente vê por exemplo momentos em que essa música está sendo disseminada nas classes mais favorecidas muito muito curioso isso através das partituras para piano não é sobre a homenagem a Debussy eu acho um um assunto bem interessante né que me surpreende né a como o Mário de Andrade estava tão bem informado né que recebia as revistas La Revue Musicale era talvez a mais importante publicação de música feita na França não é e a homenagem a Debussy foi uma encomenda da Revue Musicale para um suplemento musical denominado Tombow de Debussy né então lá tem a sinfonia para instrumentos de sopros de Stravinsky uma das improvisações de Bela Bartok para piano enfim tem lá umas dez obras encomendadas entre elas a homenagem né e o Por Lê Tombow de Debussy seria para o suplemento musical denominado Tombow de Debussy talvez vale a pena uma correção aí nesse caso na sua nota de rodapé né que você já quando você menciona a homenagem quando o Mário de Andrade fala homenagem a Debussy eu acho que ele gostava de aportuguesar tudo que ele lia de texto estrangeiro é uma possibilidade né e é muito curiosa essa essa correspondência né com com o com o com o Manuel Bandeira o Mário de Andrade mencionar homenagem a Debussy talvez como um ideal estético de uma produção de violão brasileira né nós não temos isso mas mas começa isso em um pouco depois não é em 43 quando o Guardinieri escreve o ponteio para o Carlevaro que visitava São Paulo aqui em 1943 né e teve um encontro com o Guardinieri e o Guardinieri escreveu o ponteio para ele para violão né o ponteio de 44 né então é uma pena porque o Mário de Andrade morreu logo depois né em 45 se me falha a memória né e e o Carlevaro pegou essa música e levou para o Uruguai e aqui ninguém ficou sabendo que ela existia né e também duvido muito que alguém conseguisse tocar essa música do Guardinieri que o Carlevaro gravou nos anos 50 ó é é só um dado interessante outra coisa que me chama a atenção é em relação a você fala muito pouco do Domingo Prat que no dicionário coloca muitas coisas mas assim um tanto esparsas né eu comecei a tentar fazer uma pesquisa sobre os verbetes de música brasileira né e geralmente a impressão que o Prat tinha da música dos violonistas brasileiros não era muito boa não é e principalmente em relação ao Oswaldo Soares não é que ele tecia críticas do 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 Soares né eu acho que aí bom o Prat não ao que tudo indica nunca esteve no Brasil não é mas era um sujeito muito bem informado também que devia receber tudo né e e era muito crítico e era um crítico feroz a gente sabe que era realmente um crítico feroz é só olhar o verbete do Segovia que ele cita todos os problemas das edições do Segovia não é e não deixa passar nada não é agora eu acho que é que valeria a pena aí uma uma visão uma alguma coisa sobre o Domingo Prat violão em relação ao violão no Brasil ou pelo menos pegando os verbetes dos principais violonistas brasileiros não é e fazer uma uma e fazer uma comparação ou tirar alguma conclusão sobre o que ele falava sobre os violonistas brasileiros não é já que o dicionário dele é uma fonte é é é é é é chave aí para a história da música daquele momento da história do violão daquele momento não é deixa eu ver mais aqui bom bom ainda em relação a a homenagem a DBC e também a obra do Otaviano não é que é realmente uma um achado interessante bem um achado bem interessante porque é a primeira música escrita no Brasil por um compositor não violonista não é e o noturno de 17 depois as outras peças completadas em 1920 exatamente no ano da composição da homenagem a DBC mas tem uma outra obra também que foi recém descoberta que pode ser anterior que deve ser anterior não é que são as variações do Respig do Torino Respig que segundo Gilardino o editor não é ele desconfia que ela foi composta entre 1909 e 1917 através dos contatos que o Respig teve com o violonista italiano no Rio de Mozani mas olhando as variações do Respig não é uma obra de porte como é a homenagem a DBC talvez a menção do Respig seja interessante talvez não sei bom em relação ao seu texto já foi comentado já muito não é eu só sinto que em muitos momentos você trata as pessoas trata os personagens os personagens de uma maneira muito íntima não é o Ronoel o Garoto o Canhoto que é uma coisa que a gente faz a gente a gente acaba tornando eles muito próximos da gente então tem esse tratamento meio informal que às vezes acho que num trabalho acadêmico precisaria talvez ser um pouco mais mais formal vamos dizer assim não é e me 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 chamou atenção quando você fala na página 69 69 eu tenho aqui as fábricas de violão iriam começar a pipocar na cidade naquele início do século quer dizer esse verbo pipocar está totalmente fora da linha do teu texto não é isso aqui foi algo que me deixou assim um tanto ué talvez seja um tanto caricato isso mas não sei mas assim o teu texto me parece que é um tipo de expressão que sai um pouco fora da linha do teu texto não é agora é bom é muita coisa aqui que o Gilson falou é que o Humberto já já comentou também não é eu iria comentar mas acho que que eu estaria sendo redundante não é como já fui em alguns momentos aqui mas eu acho que o seu trabalho Flávio é um trabalho muito muito de grande fôlego é obra de referência já é uma obra de referência eu acho que você tem que agora mergulhar na publicação fazer os devidos ajustes que precisam ser feitos fazer uma uma análise das das argüições de hoje aproveitar aquilo que pode ser que vai servir para você de para você melhorar o seu texto aqui do que foi levantado não é e e nossa você mostrou coisas para mim que eu jamais poderia imaginar como por exemplo o o amplificador do do pistorese que é uma coisa muito interessante muito de amenofone não é é algo assim ou então os violões do modelo Robledo não é os violões do modelo do modelo Robledo Josefina Robledo não é que parece que foram feitos um pouco depois dela ter ido embora já né para a Espanha de ter voltado para a Espanha não é surpreendente a crítica do Mario de Andrade em relação ao Barrios não é eu sempre achei aquilo mesmo você achava exatamente a performance do Barrios nas gravações exatamente daquela forma como ele como ele coloca não é e a gente vê por exemplo a gente tem as gravações poucas gravações da Robledo e ela era realmente excepcional era espetacular né e o Sanz de la Masa também naquela época devia ser um violonista muito interessante né que o Mario de Andrade elogia muito né nos concertos que ele presenciou do Sanz de la Masa aqui em São Paulo então olha eu estou mandando essa cronologia ainda que é um rascuio está cheio de ego cheio de problemas porque isso me veio na cabeça três dias atrás aí eu comecei a sentar e reler o seu trabalho e e tentando mapear né no tempo e e aí eu consegui uma visão ter quase uma visão ainda ainda preciso mergulhar um pouquinho mais aqui ainda para absorver toda essa informação toda essa riqueza que o seu trabalho tem tá então olha eu quero cumprimentá-los a Flávia a Flávia a Flávia Prando e a Flávia Tony né que também é uma que já está na história do violão brasileiro também né junto com a gente não e e e também quero que você refaça o saleiro né você fez o saleiro mas ainda ele está esquecido não é então agora com essas novas com essa com essa experiência que você adquiriu aí eu acho que vai vai ser muito muito bom refazer esse trabalho né e publicar as duas de uma vez só muito obrigado a todos Flávia Prando você tem a palavra agora Edelto primeiro orientador professor paciente realmente assim hoje eu olho pro tirando as partituras né hoje eu olho pro trabalho do saleiro que foi há 12 anos atrás é 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 e muita coisa aconteceu né na é na própria academia né o jeito tudo mas está aí né eu acho que reescrever é uma é uma é uma proposta interessante agradeço pela leitura Edelto é cuidadosa que você fez mas eu tenho que agradecer mais ainda por todas as sessões de zoom que você me atorou ouvindo as partituras que eu estava lendo e e comentando comigo e buscando referências aí né então muitas das coisas que eu saquei na partitura foi junto com o Edelto chegou uma hora que eu já não sabia mais né tô íntima né tô íntima do canhoto tô íntima de todo mundo mas chega uma hora que você perde um pouco a noção do que que vale o que que não vale começa a embaralhar tudo então as sessões com com o Edelto aí no zoom né nessa ouvindo o violão com som ruim né leitura leitura quase a primeira vista aí foi super importante pra mim é uma parte muito importante do trabalho e que me deu também muito prazer né a música descobrir a música a gente descobri lá as partituras do Baltar é colocar essa legal essa não é nossa onde será que tá outra isso tudo pra mim foi muito instigante também faz parte do trabalho e acaba não aparecendo tanto agora né pelo menos então Edelto eu queria só uma uma observação a minha preocupação lá na qualificação era que você fosse achar uma música de muito muito baixa qualidade não é e de ressuscitar por exemplo figuras que sabe que tinha uma valsinha ou uma coisinha e tal e você descobriu um monte de coisas interessantes um monte de peças interessantes e algumas conexões interessantes como é o caso do João dos Santos né com eu acho que a música do João dos Santos tem uma uma ligação forte com o início da produção do garoto não é certamente tem coisas que a gente tem que ainda ir atrás principalmente no século XIX né essas coisas do Alberto Baltar eu acho que tem um monte de coisa aberta talvez algumas eu pegue algumas outras pessoas peguem tomara né porque tem coisa ainda pra gente achar certamente né principalmente pra fazer o Domingos só pra fazer um comentário né muita coisa dele é tirada de jornal né a maioria dos verbetes né não que não tenha importância lógico a gente sempre volta nele né tá sempre voltando então talvez vale a pena fazer um levantamento de tudo que ele falou de brasileiro realmente mas muita coisa no jornal e muita opinião tem muita coisa errada também né muito erro né então esse é o Baltar morava no Rio fulano tem várias coisas que precisam realmente ser talvez não no grupo da tese de doutorado mas que precisa ser reavaliado o que ele mas a maioria das coisas que eu consultei fora a opinião pessoal tem muita coisa de jornal né que eu acabei usando a fonte primária e não a dele né mas talvez valesse realmente fazer uma uma releitura do pra né a luz do que a gente sabe hoje eu acho que era mais ou menos isso não sei se tem muito mais pra falar a coisa do Otaviano né quem tá trabalhando aí o Humberto né nas obras não só anda de violão ah eu só tenho a agradecer a vocês eu acho que não tenho muito a falar não agradecer as todas as observações as leituras eu sei que não é fácil nenhum trabalho desse tamanho e fazer aí a contribuição que vocês fizeram pra mim é muito privilégio né não só tê-los aqui mas tê-los na minha convivência aí diária pra vida toda e agradeço muito ok então eu queria antes de mais nada agradecer a todos esses leitores extremamente qualificados a gentileza o cuidado nas análises a maneira como vem acompanhando o desenvolvimento do trabalho queria dizer que eu fui mencionada porque tenho a minha volta violonistas a mancheis grandes violonistas e eu não vou fazer argüição pra uma pessoa que foi orientada por mim tivemos algum tempo pra podermos conversar o que eu queria só dividir com vocês é uma conclusão que vai chegando em mim vai amadurecendo em mim depois de orientar tantos violonistas e depois de ter tantos violonistas à minha volta durante esse tempo a bibliografia que eles me traziam as questões que eles me colocavam e fazia muitas vezes perguntar por que que Tárrega Robledo Sainz de la Massa Bárrios por que que esse sávio resolveu que ia morar no Brasil por que tanta ligação com os brasileiros tanta ligação com os palcos brasileiros eu acho que a resposta vem dessa linda rede que vocês violonistas acabaram construindo dentro da nossa cultura e que eu tenho certeza que é da herança da música brasileira a coisa mais bonita e saudável que a gente tem essa maneira como vocês se ajudam a maneira como vocês são dignos e se colaboram a gente percebe a maneira como cada um participa ativamente do crescimento do outro de uma maneira completamente invejável eu acho que dentro do violão erudito dentro de qualquer violão o violão do choro que eu tenho observado muito o violão do palco o violão popular eu tenho sempre percebido que entre os violonistas brasileiros existe uma liga muito forte que faz com que o instrumento se sustente não só por si mesmo que isso seria impossível também entendo então que o Howard Becker tem toda razão quando fala sobre uma rede de sociabilidade que acaba apoiando a existência e o fortalecimento desse instrumento no seu repertório na maneira como vocês estudam como vocês divulgam e talvez por isso tenha insistido tanto que está na hora da gente fundar um instituto um instituto generoso que olhe para a maneira como o violão vai crescendo vai se desenvolvendo e vai criando raízes dentro da cultura do Brasil não de maneira separatista não é porque eu tenho percebido que essa rede se sustenta enormemente dentre os estudiosos o violão dentro da universidade do Brasil acaba apoiando enormemente esses estudos que a gente percebe só se tornam cada vez mais saudáveis eu acho que a Flávia Prando dá também mostras disso na tese dela e essa banca acaba comprovando que entre os violonistas existe uma parceria batuta então eu quero agradecer mais uma vez a colaboração de vocês como argumentadores como apoiadores como violonistas como camaradas e queria solicitar a Flávia Prando que se ausentasse um pouquinho para a gente pudesse deliberar como a gente não sabe quanto tempo que a gente vai levar aqui deliberando mas acredito que a gente não demore tanto assim eu queria só combinar que você volte para cá agora são 13h15 vamos combinar as 13h30 também eu acho que o Domênico vai fazer com que você seja autorizado a voltar às 13h30 podemos então fazer a leitura da ata na verdade a leitura da ata vai fazer constar apenas que você foi claro foi aprovada e o parecer da banca que diz o seguinte o trabalho está aprovado a banca destaca a qualidade da pesquisa do texto recomenda a incorporação das sugestões e indica a publicação no formato de livro meus parabéns Xará muito bem parabéns parabéns para nós gente cada um de vocês foi muito importante para eu chegar ao fim muito obrigada parabéns Xará e muito obrigado aos colegas que foram generosos na leitura muito mesmo muito obrigado viu gente obrigado nós te agradecemos até a próxima parabéns 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 domênico obrigado domênico até logo